A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência pública, debater as nomeações dos candidatos aprovados em concurso público e a criação de novos cargos públicos para professor de educação superior para as unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres de proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2009, de 2020, em segundo turno, que institui a criação de hortas comunitárias nas escolas que integram a rede estadual de ensino. De autoria do deputado Rafael Martins, relatoria deputada Beatriz Serqueira, o meu parecer é pela aprovação do projeto de lei 2009, de 2020, no segundo turno, da forma do vencido em primeiro turno. Que passo a fazer a leitura. Acrescenta parágrafo ao artigo 2º da Lei 15.072, de 5 de abril de 2004, que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Fica acrescentado o artigo 2º da Lei 15.072, de 5 de abril de 2004, o seguinte parágrafo único. Artigo 2º. Parágrafo único. Nas atividades relacionadas ao cultivo de horta escolar, a que se refere o inciso 4, serão enfatizadas a importância da horticultura para a alimentação escolar e para o engajamento comunitário dos estudantes e o impacto positivo dos produtos dessas hortas na complementação da alimentação escolar. Esse é o vencido e está em discussão o parecer. Não há oradores escritos. Encerro a discussão. Em votação o parecer, as deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Eu vou fazer a leitura de todos os requerimentos. Se algum colega quiser destacar para votar em separado, a gente vota em separado. O que não estiver em destaque, nós votamos em bloco. Requerimento 2208, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Oscar Teixeira. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Faculdade Verde Norte pelos 20 anos de relevantes serviços prestados no campo do ensino superior, na região norte de Minas e, principalmente, na micro-região da Serra Geral. Requerimento 412, de 2023, de autoria do deputado Busco. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a estudante Júlia Couto, de João Pinheiro, por ter conseguido nota mil na redação do Enem, em 2022. Requerimento de comissão de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, de número 631, de 2023. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a Fundação Pitágoras pela dedicação e empenho em promover e incentivar a educação e a dignidade de jovens e adultos pelo trabalho desenvolvido visando a capacitação e a empregabilidade de pessoas em situação de vulnerabilidade e pelo apoio e contribuição na construção da escola Professor Hélio Gomes, que funcionará dentro de uma unidade feminina da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Belo Horizonte. Requerimento de autoria da Comissão de Participação Popular, de número 733, de 2023, em turno único. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o Júnior Jaber, diretor do Instituto Federal do Norte de Minas, Campos de Amantina, pela dedicação aos alunos e, sobretudo, das cidades e comunidades do Alto de Equitinhonha e pela resiliência e dedicação, sobretudo pelo desenvolvimento e melhorias nas instalações e no cuidado com os servidores do Instituto. Requerimento de comissão 734, de 2023, em turno único, da Comissão de Participação Popular. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo, Segove, e à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que a Fundação Caio Martins não seja extinta, tendo em vista os relevantes serviços que a entidade presta à educação mineira há mais de 70 anos. Nenhum colega está destacando nenhum requerimento. Vamos votá-los em bloco? Os deputados e as deputadas que concordam, que aprovam os requerimentos, permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento número 1104, de 2023, de autoria do deputado Douglas Melo, que seja formulado voto de congratulações com todo o corpo docente da Escola Estadual, deputado Renato Azeredo, pelo êxito de quatro alunos, medalha de ouro e prata, na Olimpíada Nacional de Eficiência, no ano de 2022. Requerimento de número 1103, de 2023, que seja formulado voto de congratulações com o Matheus Barbosa Araújo, pela obtenção da medalha de prata na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, no ano de 2022. Requerimento de comissão 1102, de 2023, de autoria do deputado Douglas Melo, que seja formulado voto de congratulações com o Lucas Alexandre de Souza Santos, pela obtenção da medalha de prata na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, no ano de 2022. Requerimento também de autoria do deputado Douglas Melo, que seja formulado voto de congratulações pela obtenção da medalha de prata na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, no ano de 2022. Requerimento também de autoria do deputado Douglas Melo, que seja formulado voto de congratulações com Fernanda Soares Marques, pela obtenção da medalha de prata na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, no ano de 2022. Requerimento de comissão 1091, de autoria da deputada Luhana, que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja realizada com máxima urgência obras para reparação de equipamentos e instalações da Escola Estadual Professora Gilca Drummond de Faria, situada no município de Itaúna. Tendo em vista as salas de aula, se encontram precárias, banheiros e instalações depredadas e vandalizadas, o que demonstra o total abandono por parte daquele que deveria zelar pela qualidade do ensino e da otimização de suas estruturas. Oportunamente, requer-se ainda providências para ampliação do cuidado psicossocial dos alunos e da comunidade acadêmica, de forma a promover o respeito e a dignidade que merecem no âmago da respectiva instituição de ensino. Requerimento de comissão 1.053 de autoria da deputada Luhana que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja reestabelecida a contagem de tempo relativa ao período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, suspenso pela Lei Complementar 173 de 2020, especialmente no que concerne ao adicional de valorização da educação básica de WEB, regulamentado pelo decreto 47.258, de 20 de setembro de 2017, consoante decisão proferida pelo órgão especial do Tribunal de Justiça, no dia 23 de março, em consonância ao posicionamento da Corte de Contas proferida em sessão do Tribunal Pleno, realizada em 14 de dezembro de 2022, sob a presidência de Mauri Torres, nos autos do processo de consulta 111, 47 e 37. Requerimento de comissão 1047, de 2023, autoria da deputada Luhana, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e de Planejamento e Gestão, pedido de providências para a realização de estudos de impacto orçamentário e financeiro para a convocação dos candidatos aprovados no concurso para aprovimento dos cargos à Universidade do Estado de Minas Gerais, regidos pelos editais abaixo de discriminados e que atualmente se encontram em regime de contratação via convocação temporária. Editais 015, de 2018, 1, de 2021, 4, de 2018, 18, 26, 8, 31, de 2018, 1, de 2019, 13, 14, 16, 26, desculpa, e 11, 15, 32, 13, 25, 31, 30, 14, 4, de 2018 e 2, de 2019. Requerimento de comissão 1042, de autoria do deputado Tiago Cota, que seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação, pedido de informações sobre a atuação de psicólogos e assistentes sociais nas escolas estaduais de Minas Gerais, em atendimento à resolução 4.701, de 14 de janeiro de 2022, salientando os objetivos e resultados alcançados com a atuação dessa categoria no ambiente escolar. Requerimento de comissão 1022, de autoria do deputado Douglas Melo, que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde e Comissão de Segurança Pública para debater medidas de prevenção à violência no ambiente escolar. Requerimento de comissão 382, de autoria do deputado Leleco Pimentel, que seja realizada audiência pública para debater os impactos da proposta de extinção da Fundação Caio Martins e as consequências da transferência de suas competências para a Secretaria de Estado da Educação, conforme o projeto de lei 359, de 2023, enviado a esta Casa Legislativa. Requerimento de comissão 1086, de autoria dos deputados Betão, professor Cleiton e das deputadas Beatriz Serqueira, Macaé, Varice e Lohana, que seja realizada audiência pública para debater a urgente necessidade do restabelecimento da contagem de tempo de serviço relativa ao período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, suspenso pela Lei Complementar 173, de 2020, especialmente no que concerne ao adicional de valorização da educação básica, regulamentado pelo Decreto 47.258, de 20 de setembro de 2017, consoante decisão proferida pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no dia 22 de março de 2023, em consonância ao posicionamento da Corte de Contas, proferida em sessão do Tribunal Pleno, realizada em 14 de dezembro de 2022, sob a presidência do conselheiro Mauri Torres. Requerimento de comissão 1072, de 2023, de autoria dos deputados, professor Cleiton, Betão, e das deputadas Lohana, Macaé, Varice e Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência pública para debater a necessidade de adoção de medidas pelo Estado para o enfrentamento e combate à violência no ambiente escolar. Requerimento de comissão 1071, de 2023, que seja realizada a audiência pública para cobrar o reajuste do piso salarial profissional nacional em 14,95% do ano de 2023 para os profissionais da educação básica, que é devido pelo Estado de Minas Gerais. Requerimento de autoria dos deputados, professor Cleiton, Betão, e das deputadas, Lohana, Macaé, Varice e Beatriz Serqueira. Esses são os requerimentos, consultos, colegas, se podemos votar em bloco. Os requerimentos estão em votação, os deputados e as deputadas que concordam, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Para quem eu faço a presidência? Passo a presidência dos trabalhos para a deputada Lohana para a votação de requerimento de minha autoria. Requerimento de comissão número 1038, de 2023. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A deputada que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, que seja realizado o debate público sobre a importância de ações para o fortalecimento do programa de assistência estudantil nas universidades do Estado. Requerimento de comissão número 1040, de 2023. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. A deputada que subscreve requer a vossa excelência que, nos termos do regimento interno, seja realizado o seminário legislativo para a elaboração de política permanente de prevenção e cultura de paz nas escolas do Estado de Minas Gerais. Ambos requerimentos de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Presidente, só mais um que eu vou apresentar de forma oral. Que seja realizada a audiência pública para debater as propostas de reivindicação dos servidores aposentados da educação vinculados à rede municipal de ensino de Belo Horizonte. Perfeito. Podemos votar em bloco? Então, as deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Sendo assim, dou por aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputada. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública, finalmente. Mas eu quero agradecer a gentileza e a paciência de todos os convidados, porque essa é uma reunião ordinária, semanal, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E essa é uma das comissões que tem muitas demandas, desde a educação básica, ciência, pesquisa, a educação superior. Então, esse primeiro momento foi um momento que a gente aprecia requerimentos e vota, requerimentos dos colegas deputados, e também teve um projeto de lei. Agora, sim, a gente vai entrar na nossa audiência pública. Essa audiência tem a finalidade de debater as nomeações dos candidatos aprovados em concurso público e a criação de novos cargos públicos para professor de educação superior, para as unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais. Esse requerimento foi um requerimento de autoria coletiva, deputada Beatriz Serqueira, deputada Macaé Evaristo, Lohana, Betão e professor Cleito. E conosco também participando da audiência, deputado Arnaldo, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, aqui da Assembleia Legislativa. Então, nós vamos compor a nossa mesa dos trabalhos desta audiência. Convido para compor a mesa conosco a nossa reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, Lavínia Rosa Rodrigues. Bem-vinda, Lavínia. Convidar o presidente da Associação dos Docentes da UENG, Túlio César Dias Lopes. Convidar o Fernando Antônio França, que é assessor-chefe de Relações Judicionais, Secretaria de Estado da Educação, aqui representando o secretário de Estado, Igor Alvarengo Oliveira. Bem-vindo, Fernando. Convidar também o Cássio Diniz, que é secretário-geral da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais. Bem-vindo, Cássio. Convidar o Mário Mariano Cardoso, vice-presidente da Regional Leste do Andes, Sindicato Nacional. Bem-vindo também, Mário. Convidar a Vanessa Pereira, que é analista universitária e vice-presidenta da Comissão Permanente de Gestão dos Serviços Técnicos Administrativos da UENG. Bem-vinda, Vanessa. Convidar também a Sidney Aparecida, que é analista universitária e vice-presidenta da Comissão Permanente de Gestão dos Serviços Técnicos Administrativos. Convidar a professora da UENG, Aline Gomes Martins. Por favor, seja bem-vinda. Acompanhe a mesa conosco. Convidar também a professora da UENG, Maristel Silva. Cadê a Maristel? Bem-vinda também. E convidar a Vilma Guedes, também professora da UENG. Gente, vocês, estudantes que estão conosco, vocês têm algum centro acadêmico presente, algum DCE, que possa compor, alguém possa compor a mesa conosco também? Fala seu nome. Pedro Henrique, você é de qual... Pedro Henrique, do Centro Acadêmico das Ciências Biológicas e Licenciatura. Está aqui na mesa conosco também. Da UENG Passos. Muito bem. Bem-vindos também. Pega o nome dele, porque ele vai ter uma fala em relação ao FUFAM. Bem, pessoal, nossa mesa, então, está composta. Vocês querem falar agora? Eu vou ouvir e falo. Não quero falar agora, não. Pode ser depois? Pode. Melhor ver a explanação. consultando os colegas deputados. Todos nós queremos ouvir e depois fazer as nossas considerações, mas me permita só resgatar a memória que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia tem se empenhado na luta e na defesa da nossa UENG. Então, pautas relacionadas à universidade são constantes aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que a gente busca cuidar bem da educação básica, mas também cuidar bem da educação superior. Recentemente, nos debates em relação à reforma administrativa, nós realizamos esse debate questionando o governo do Estado. como é que o governo tem diminuído o lugar das universidades na sua estrutura. Ainda em 2022, realizamos algumas discussões em parceria com a DUENG em relação à construção de mecanismos e legislação que garantam autonomia à universidade para que ela cumpra o seu papel sem precisar permanentemente se submeter a uma política geral do governo do Estado, que é o que tem acontecido. Então, esse processo nós também temos iniciado. Já iniciamos o debate sobre a valorização dos servidores administrativos aqui na Assembleia, inclusive com o projeto de lei em tramitação na casa. Então, a pauta da UENG é uma pauta estratégica para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Isso quer dizer que a gente faz a defesa permanente da universidade em todos os seus aspectos. E a nomeação dos aprovados do concurso público é uma pauta estratégica, porque disso vem a valorização, vem o direito à carreira, as contratações temporárias. Elas submetem os profissionais a uma condição muito precária e, eu vou dizer, vergonhosa, porque grande parte dos profissionais da educação superior e da educação básica no Estado são de vínculo temporário, são de vínculo precário. E nós precisamos superar esses números absurdos que nós temos no Estado. Então, essa audiência se insere exatamente nessa luta que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia já tem feito e tem agora, vai intensificar essa luta e essa reivindicação. Então, nós vamos passar a palavra aos nossos convidados e convidadas. e, na sequência, as pessoas que estão aqui presentes também. A gente depois vê quem gostaria de fazer uso da palavra. Quem começa, gente? Então, nós vamos começar com o Túlio. O Túlio é presidente da Associação dos Docentes da UENG. A UENG é uma parceira nossa aqui nas lutas em defesa da universidade. Então, eu te passo a palavra para que você traga as suas considerações a respeito das nomeações, da importância das nomeações. E nós colocamos no requerimento também a questão da criação de cargos. Porque uma universidade deste tamanho, já há aí uma avaliação nossa da necessidade da criação de cargos para que ela cumpra a sua função junto à sociedade mineira. Então, eu te passo a palavra para as suas considerações iniciais. Nós podemos ficar o quê? Em torno de cinco a dez minutos, cada convidada? 21, não é? Vai lá, com a palavra, Túlio. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer aqui a possibilidade de estar debatendo uma questão estratégica para a Universidade do Estado de Minas Gerais, uma questão do mundo do trabalho, que tem a ver com a vida de várias pessoas, um assunto muito sério. e agradecer à deputada Beatriz Serqueira por apresentar essa audiência. Marcamos uma reunião presencial onde nós pontuamos várias pautas da UENG, algumas que já transitaram aqui na Assembleia Legislativa, e outras que são urgentes, como essa questão das nomeações. Também à deputada Lohana, lá de Divinópolis, que fez um trabalho importante lá em Divinópolis, e é parceira nessa luta da comunidade acadêmica da Universidade do Estado de Minas Gerais. Agradecer também a assessoria da deputada Beatriz Serqueira e da deputada Lohana, que contribuíram na formação da nossa mesa aqui, de toda a construção da audiência pública. Parabenizar a presença dos representantes dos Centros Diretórios Acadêmicos da UENG, parte do Andes Sindicato Nacional, o sindicato no qual a UENG é uma sessão sindical. Nós fazemos parte da Associação dos Docentes da UENG, representamos a base social dos docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, todas as unidades acadêmicas, e fazemos parte do Andes Sindicato Nacional, um sindicato que representa professores, professoras universitárias, das universidades públicas brasileiras, e cerca de 80 mil professores. Deixar claro a importância da audiência. Nossa luta é longa, a pauta específica das nomeações, fruto de uma luta histórica que a UENG vem encampando, a luta em defesa do concurso público, desde quando foram incorporadas as unidades acadêmicas à UENG, na estrutura da UENG em 2012 para 2013, surgiu uma demanda muito grande, nomeações aprovadas dos concursos, principalmente daquelas unidades que tiveram, tinham concurso de Vale, no caso do ISEAT, lá em Ibirité, dentre outras unidades. E nós travamos uma luta contra a precarização do trabalho, luta em defesa da carreira docente. E essa luta, no início, nós deparamos com a Lei 100, que foi uma política neoliberal que o Aécio Neves implementou aqui em Minas Gerais, que efetivou cerca de 100 mil servidores, 100 concursos públicos, atacando diretamente a Constituição Federal, no artigo 206, que fala que o ingresso do servidor público na carreira é através de concurso público de provas e títulos. O neoliberalismo, nos últimos anos, vem se transformando em política de Estado, contrariando até preceitos constitucionais que estão aí vigentes. E a nossa luta contra a precarização do mundo do trabalho, contra as políticas neoliberais, é muito importante. Em defesa da universidade pública, nós estamos apenas defendendo interesses corporativos de parte da nossa categoria. Não, estamos defendendo a universidade pública. Um servidor público nomeado, concursado, ele pode desenvolver na plenitude o tripé da universidade que eu ensino, pesquisa e extensão. Infelizmente, nós tivemos a Lei 100, a precarização do trabalho. Depois, poucos concursos públicos. Lembrar que o concurso público de 2018 foi fruto de uma luta intensa por parte da Dueng, uma greve de mais de 100 dias. A Dueng, junto com a Dona e Montes, sessão sindical da Universidade Estadual de Montes Claros, nós fizemos uma luta intensa e conseguimos um acordo de greve que não vem sendo cumprido em diversas cláusulas, mas tinha lá o ponto do concurso público. Infelizmente, o concurso não foi para todas as carreiras, para diversos cursos da Universidade Estadual de Minas Gerais não teve concurso público. E aqueles que tiveram encontraram a seguinte barreira. Apesar do concurso público, de nós termos conquistado o concurso público, conseguimos algumas nomeações, mas a demanda é muito grande e a estrutura administrativa da UENG hoje ela não comporta e os sucessivos governos não vêm tendo atenção devida com as universidades estaduais aqui de Minas Gerais. Falo isso dos sucessivos governos com tranquilidade, porque, infelizmente, o governo Pimentel, do Campo Popular, o governo Anastasia, depois o governo Aécio Neves, não tiveram os cuidados necessários e a atenção devida com a Universidade do Estado de Minas Gerais, nem com a Unimontes. Posso falar aqui também a questão da Unimontes. Especificamente, a questão da autonomia universitária. Nós debatemos aqui na comissão, na audiência pública sobre a reforma administrativa, como que a autonomia universitária não vem sendo respeitada aqui na Universidade do Estado de Minas Gerais. E a autonomia em sua plenitude? Não adianta falar que temos, que respeita a autonomia, mas que, na prática, não garante a plenitude do artigo 207 da Constituição Federal. É importante destacar que, com muita luta, conquistamos o concurso público e não conseguimos a nomeação de todos aqueles aprovados e classificados no concurso que estão hoje trabalhando na sua própria vaga na sua própria vaga como convocado, que mudaram o termo, o termo designado depois de recomendações e pressões do Ministério Público não é mais utilizado. O termo convocado. Estão convocados para trabalhar na sua própria vaga. Alguns que passaram em primeiro lugar no concurso, outros que passaram em segundo, terceiro, quarto lugar. Estão trabalhando. Então, a vaga existe. Aí tem a questão da problemática jurídica relacionada ao cargo. Mas existe a demanda por vagas e por novos cargos para contemplar a nomeação de todos os servidores e que a política de contratação temporária, que, a partir do neoliberalismo mesmo, transformando a política de Estado aqui em Minas Gerais, que deveria ser a exceção, ela vem se tornando a regra, a contratação de diversos cursos para pessoas que vêm com o precário de trabalho, com péssimos salários e condições de trabalho, ressaltar que nós, docentes das universidades estaduais de Minas Gerais, recebemos os piores salários das universidades públicas brasileiras. E a luta é essa mesmo. Olha só a ironia. Estamos lutando para trabalhar na universidade que paga os piores salários das universidades públicas brasileiras. E, mesmo assim, dessa luta, que hoje envolve cerca de 100 docentes, ainda tem barreiras relacionadas à nomeação. E uma dessas barreiras que vem sendo apresentada, propagada pelo governo Zema, do Partido Novo, que não significa nada de novo, parafraseando o Bertolo Brecht, são novos odores de putrefação, porque o liberalismo, o neoliberalismo, é algo muito antigo e deveria ser superado, e deve ser superado historicamente, vem apresentando a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal. O mesmo governo que, na negociação com a Dueng, fala que não pode contemplar nenhuma das pautas de reivindicações da nossa categoria, o governador tem, acho que é a cara de pau, de chegar aqui na Assembleia Legislativa e propor um aumento de quase 300% no seu salário. Para o governo do Estado, para o governo, algumas questões não dependem da Lei de Responsabilidade Fiscal, e outras dependem, como a questão da nomeação, como a questão da dedicação exclusiva, que foi aprovada no Conselho Universitário. A universidade tem autonomia universitária, mas não vem sendo respeitada essa autonomia na sua plenitude. Deixar claro que a Dueng tem um compromisso, junto com outros sindicatos, servidores públicos e estaduais, da luta contra a Lei de Responsabilidade Fiscal e contra uma proposta que vem sendo apresentada pelo governo aqui de regime de recuperação fiscal, que pode, o texto ainda não está muito claro e objetivo, mas vários estudos já apontam que têm a tendência de congelar salários. E nós recebemos os piores salários. Nós temos uma defasagem de mais de 60% de recomposição das perdas salariais. Dentre outras questões, como o acordo de greve. Como que a greve de 2016 foi encerrada? Porque houve um acordo de greve. O acordo não vem sendo cumprido. Já conversamos com o Betão, uma necessidade também de uma audiência pública na Comissão de Trabalho para debater essa questão do acordo. Inclusive, reuniões com o Ministério Público do Trabalho. A lei, é interessante que o discurso neoliberal, eles levam muito em consideração alguns aspectos de algumas leis. Outros não. E outras leis, então, passam por cima. E vem se transformando cada vez mais em uma série de ataques contra nós, servidores públicos, principalmente da Universidade do Estado de Minas Gerais. O docente nomeado, para finalizar essa introdução aqui, porque tem outras pessoas que vão contribuir aqui com o debate, um docente na última audiência, o professor Lucas, a audiência que a própria Beatriz estava aqui presidindo também, a audiência que nós debatemos a questão das nomeações, ele comprovou. Um professor também atrai investimento no campo da pesquisa, seja através da FAPMIG, CNPq, da CAPES. Mais investimento para a universidade. não prejudica em nada a questão das finanças da universidade. O impacto, nós já analisamos isso, já discutimos isso até no conselho universitário, o orçamento da UENG hoje é 0,4%. O impacto para o atendimento de algumas demandas chega a ser 0,0001 ou 0,001. praticamente não tem impacto. Como o atendimento das demandas históricas aqui apresentadas, aqueles que querem a extensão da jornada de trabalho para cumprir o tripé do ensino, pesquisa e extensão, o atendimento da dedicação exclusiva, que é pauta já vencida em quase todas as universidades públicas brasileiras. Nós não temos notícia de nenhuma universidade que não tenha essa pauta já superada da dedicação exclusiva. Dedicação exclusiva para o docente, a docente poder cumprir todas as suas funções exclusivamente na universidade. São uma série de questões que não temos soluções concretas. Um amigo meu, um filósofo russo, ele chama a atenção, é importante respostas concretas para as situações concretas. E nós temos aqui uma demanda de mães, de pais, docentes, de trabalhadores da universidade, que é pela nomeação imediata de todos aprovados e classificados no concurso público que estão trabalhando já na sua própria vaga. Já na sua própria vaga. Todos sabem da existência da vaga. Se for necessário criar novos cargos para o preenchimento de todas essas vagas, espero que o executivo aqui, representado novamente pelo ex-Fernando, que fez parte da nossa comunidade universitária, possa apresentar para essa casa a Assembleia Legislativa. Nós sabemos aqui, com os mandatos combativos, participativos aqui, nós teremos a oportunidade de estar cobrando aqui a criação dessas novas vagas, assim como dos técnicos administrativos que recebem péssimos salários, um plano de carreira que não avança. Temos aqui na Assembleia uma trincheira de luta muito importante, assim como as lutas que nós iremos retomar nossas mobilizações em breve. A do Eng, na nossa Assembleia, nós estamos em estado de greve permanente e podemos realizar novas paralisações e até uma greve, caso nenhuma dessas demandas sejam atendidas. Estamos na luta em defesa da universidade, eu gosto de concluir, sempre falo isso, a UENG, e acredito nesse projeto da UENG, que a UENG é uma universidade popular, junto com a Unimontes. A UENG e a Unimontes estão presentes em todas as regiões de Minas Gerais, estamos falando de Minas Gerais, o estado com 853 municípios, e as duas universidades estaduais contribuem na integração regional, contribuem com a pesquisa, com o ensino, com a extensão. Esperamos que, a partir dessa audiência, nós tenhamos prorrogado o prazo de vencimento de alguns editais e um prazo também que é importante, como foi na educação básica, um cronograma de novas nomeações. Nós precisamos garantir esse atendimento, que é uma demanda muito justa e seria muito injusto continuar com essa política neoliberal de sucateamento da universidade, precarização do trabalho. Agradeço a oportunidade, estamos juntos na luta. Viva a Universidade do Estado de Minas Gerais. Nomeações já. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu vou passar agora as considerações. Primeiro, registrar a presença do deputado estadual Cássio Soares. O Cássio, que é líder do bloco, aqui na Assembleia também, presente aqui conosco. Eu passo as considerações agora do Mário Mariano, que é vice-presidente da Regional Leste do Andes Sindicato Nacional, para também trazer sua contribuição ao debate. Obrigado. Então, bom dia a todas, todos e todos. Quero aqui cumprimentar, primeiramente, a deputada Beatriz, com a qual eu cumprimento todos os deputados aqui presentes. e com muita felicidade cumprimento Beatriz, porque tenho encontrado ela nas grandes batalhas do movimento da educação em Minas Gerais. Eu sou professor e trabalhador lá da Universidade Federal dos Vales Jequitião e Mucuri, que é uma universidade sobre intervenção, e que a denúncia que a comunidade tem feito tem sido reverberada de maneira muito importante, profunda e radical pela deputada e outros deputados, mas quero aqui registrar o nosso agradecimento da comunidade. Estou hoje aqui como primeiro vice-presidente da Regional Leste do Andes Sindicato Nacional, que representa as universidades, Institutos Federais Cefetes do Brasil, universidades federais, estaduais e municipais. Quero cumprimentar a diretoria da Duengue aqui, presente, uma diretoria combativa, que não sai da luta e que tem mantido, apesar de tudo, uma energia enorme para enfrentar o pior que nós temos dentro da política brasileira atualmente, depois da derrota de Bolsonaro, que é o governo Zema. Quero cumprimentar também os estudantes que estão aqui. É fundamental essa articulação entre estudantes e trabalhadores. Essa síntese, ao longo da história da humanidade, produziu importantes vitórias para a humanidade, para a humanidade, para quem gosta de história, vale pesquisar, o professor Castro depois vai falar, pode dizer para nós, mas como essa articulação entre estudantes e trabalhadores, ela foi fundamental para nós podermos avançar em pautas que dizem da emancipação humana. Então, ao longo da história, esse momento aqui se repetiu e espero que se repita mais vezes. Quero cumprimentar a reitoria da Duengue também. Opa! A reitoria da Duengue aqui, que também tem se mantido presente nos debates que interessam aos seus trabalhadores, aos seus estudantes, e os demais trabalhadores e trabalhadoras dessa casa e outras, as pessoas que estão nos ouvindo também aqui na TV da Assembleia Legislativa, cumprimentar, porque esse é um debate que interessa ao povo trabalhador, à classe trabalhadora, às famílias, a cada família que está nos assistindo agora, porque ele diz sobre a garantia, de fato, de um direito público, que é o direito à educação. É muito comum, em tempos de política eleitoral, ouvirmos falar muito da defesa da educação, mas ouvimos pouco os resultados efetivos e os passos efetivos para que possamos concretizar esse direito, que significa ter professor em sala de aula. Não existe direito à educação, não existe aluno aprendendo sem professor em sala de aula. Então, a temática dos concursos, e a temática das nomeações, falam do que é central no campo da educação. Falam do dia a dia, de salas de aula com professores, trabalhadores e estudantes aprendendo. Falar de nomeação de professor, falar de nomeação de concurso, é falar do cerne da garantia do direito à educação. E, nesse momento, nessa audiência, nós estamos falando desse ponto central, ou seja, estamos falando de um passo fundamental e concreto diante de uma conjuntura muito difícil, que é a conjuntura mineira. A conjuntura mineira, o contexto político, é de permanência de um governo que quer aplicar radicalmente um receituário que não dá certo. não dá certo para garantir a vida da população trabalhadora. Dá certo para garantir dinheiro no bolso de banqueiro. Dá certo para garantir recurso público no bolso do interesse privado. Mas não dá certo para garantir educação pública, gratuita, laica, de qualidade socialmente referenciada para os mineiros e mineiras como eles merecem. Esse receituário, que faz parte de uma grande concepção de qual é o papel do Estado, ele já foi aplicado em muitos locais. Ele se articula, por exemplo, a experiência recente do regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, que está sendo proposto aqui em Minas, que, infelizmente, está avançando. Não tem avançado mais por conta das lutas. Esse receituário deu errado no Rio de Janeiro e vai dar errado em Minas Gerais. Errado para quem? Para o conjunto da população mineira, para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Porque não vai garantir mais saúde, não vai garantir mais educação, não vai mais garantir posto de saúde. Quando eu falo educação e saúde, eu estou falando de posto de saúde, escola, creche. No Rio de Janeiro, o regime de recuperação fiscal que o Zema está tentando aplicar aqui aumentou a dívida do Estado. Aumentou a dívida do Estado. É isso que os estudos mostram. Então, com a justificativa de melhorar e sanear o orçamento, propõemos um conjunto de medidas que vão apertando, que vão dificultando o desenvolvimento de um direito à educação, como é o caso aqui do direito à educação, ao ensino público, ao ensino superior público da UENG. E o que fazemos? Diminuímos concurso. A gente não nomeia, porque é uma forma para essas pessoas que têm essa concepção, de a gente enxugar o Estado para o Estado ficar mais saudável. O problema é que a experiência demonstra que isso não acontece. Isso não acontece. Isso não acontece. Na semana que vem, olha só como o tema é complexo. Na semana que vem, eu estava conversando com o pessoal da diretoria da Duny Montes, Túlio, Cássio, Ilma, que estão aqui também, e eles estão tentando, vão ter, eu acho, uma reunião com a CEPLAG para discutir a questão da dedicação exclusiva. Para quem está assistindo a gente, o professor na Universidade Pública, a gente já tem um acúmulo histórico de que é necessário ele ter dedicação exclusiva. O que significa isso? Ele precisa ter um bom salário e condições de trabalho para efetivar o seu trabalho na carga horária completa e radicalmente presente dentro da Universidade Pública. E isso nas nossas universidades estaduais mineiras não está garantido. E isso afeta diretamente as ações de ensino, por exemplo, as aulas que são dadas, mas eu quero dizer de outras coisas que os professores fazem. Os professores fazem pesquisa, produzem conhecimento, ciência. Todo mundo aqui, eu espero, espero mesmo, porque vejo pessoas lutadoras e lutadores, tomou a sua vacina contra a Covid. Essa vacina contra a Covid, quando ela se torna lá no equipamentozinho, na agulha, até ela ser feita, tem um longo processo de trabalho trabalho de produção de conhecimento. Então, todo mundo aqui foi salvo. Nós perdemos 700 mil pessoas, não é pouca coisa. Nós fomos salvos por conta de uma cadeia de trabalho em que está incluso a produção científica, em que a dedicação exclusiva é fundamental. E no Estado de Minas, o governo de Minas Gerais não garante isso. Ou seja, não garante a gente ter mais possibilidade de salvar mais vidas. Parece contraditório para quem está me assistindo, mas, infelizmente, e a gente teve no âmbito federal essa experiência, a gente viu que a vida não é prioridade para muitas pessoas. Ela é prioridade para o conjunto dos lutadores e lutadoras, para o conjunto dos deputados e deputadas combatentes, para o conjunto das famílias que queriam vacina, mas, infelizmente, com uma parcela dos interesses privados, a vida não é prioridade. E, não sendo prioridade, não tem problema não ter professor para não fazer pesquisa. Não tem problema. Isso é grave. Cada família que está nos assistindo aqui precisa saber disso, porque, articulado ao aumento de 300% que o Túlio colocou aqui para o governador, não é só isso, não, porque, se fosse só isso, sabe, Túlio? Se fosse só isso, a gente ia lutar, reclamar, ver se barrava isso. O problema é que isso se articula a uma política de enxugamento do quadro da nossa educação, das nossas universidades. E isso é muito grave, porque vai deixar de ter vacina no braço por conta da falta de professores não nomeados que foram concursados, por exemplo. Cada professor e professora que estão aqui, eu sei que alguns estão aqui, poderia estar cumprindo um papel fundamental na sociedade, produzindo ciência. Produzindo ciência, então, através da pesquisa. Eu falei do ensino, que são as aulas, falei da pesquisa, mas vou falar de um outro tripé, uma outra atividade, que é a extensão. Que é quando esse conhecimento, ele transita da universidade para o conjunto da sociedade, através dos projetos de extensão. Eu sou um professor que atuo na periferia de Diamantina, na Ocupação Vitória, que tem uma articulação muito importante aqui com o deputado Betão, que apoiou e apoia a Beatriz também e outros deputados, mas quero citar o Betão, porque fez um trabalho brilhante na Ocupação Vitória, que é uma comunidade que não tem direito à moradia, não teve direito à saúde, não teve direito à educação. E o projeto de extensão que eu coordeno junto com outras professoras e professores ajuda a garantir esse direito. Então, cada professor e cada professora que não foi nomeada está deixando de cumprir um papel que é fundamental, que as famílias estão esperando nas suas comunidades. produção de vacina, produção de equipamentos hospitalares, professor em sala de aula, porque tem muito professor aqui que vai entrar para formar outros professores. Tem professor aqui que vai formar engenheiros e engenheiras, que nós precisamos muito de engenheiros e engenheiras bem formados e formadas para que as nossas construções sejam sustentáveis, para que elas não desabem na cabeça da população, para que a gente não faça para que a gente não cometa crimes como algumas empresas têm cometido no âmbito da mineração. O campo da engenharia, por exemplo, o campo da fiscalização é fundamental e precisa de profissionais que são formados pelos professores e professoras que não estão sendo nomeados. Isso é grave, é disso que nós estamos falando. É claro que nós estamos falando também do interesse de cada um e cada uma aqui que quer ter o seu trabalho e a sua renda. Isso é fundamental. melhores salários, condições de trabalho. Eu sei porque, para mim, a família foi muito importante eu ter passado no concurso público e ter sido nomeado. Mas, mais do que isso, nós vamos descobrindo, e eu sei que muitos que estão aqui já sabem disso, que o nosso papel na sociedade é fundamental para a garantia dos direitos. Então, não dá para ir na televisão com uma roupa bem passada, com o cabelo bem asseado, bem limpo, e dizer que defende a educação mineira como ninguém, se, no fundo, impede que as professoras e professores sejam nomeados no concurso ou que novos concursos sejam feitos. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de trabalhadores e trabalhadoras preenchendo as salas de aulas da UENG. E eu não tenho dúvida, e vou finalizar com isso, que com essa luta que passa por essa audiência, por essa luta que passa pelos sindicatos, por essa luta que passa pelo movimento estudantil, por essa luta que passa pelos trabalhadores e trabalhadoras de Minas, nós vamos alcançar aquilo que é fundamental, que é uma UENG, e eu digo também da própria Unimontes, plena de trabalhadores e trabalhadoras capazes de produzir ciência, ensino, pesquisa e extensão para salvar a vida e garantir qualidade de vida para os mineiros e mineiras de verdade, de verdade, concretamente, com gente e servidor, porque é servidor que garante direito social. Obrigado. Nós que agradecemos sua presença, participação, leve meu abraço a toda a comunidade da Universidade do Vale do Jequitinhon e Mucuri e o nosso compromisso de luta para o resgate da democracia na universidade, para que a universidade volte a ter um reitor que respeite a sua comunidade. Depois vocês pesquisem. Lá, lamentavelmente, é um reitor que apoiou os atos terroristas, golpistas do dia 8 de janeiro. É incompatível o ataque à democracia com ser reitor de uma universidade pública em qualquer parte desse país. Nós já denunciamos a situação aos órgãos competentes. E a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia esteve na universidade quando o governo anterior, do presidente anterior, não respeitou a decisão da comunidade acadêmica nomeando aquele que não tinha sido o escolhido pela comunidade para ser reitor. Então, a defesa da autonomia, da democracia na universidade é uma defesa importante. Nós nos posicionamos desde o início. Então, leve lá o nosso abraço. Tenho um compromisso nosso, inclusive, de fazer esse debate aqui na comissão. Qual é o balanço de uma gestão marcada por esse comportamento? Porque a comunidade acadêmica do Vale de Akitio e Mucuri pagou um preço altíssimo. A sociedade, não é só a comunidade acadêmica, a sociedade pagou um preço altíssimo por ter uma gestão que não tem entre os seus pilares a democracia. Isso todos nós pagamos quando a democracia não é um princípio. Vamos agora ouvir o deputado professor Cleiton, membro desta comissão. Bom dia a todos, a todas. Saudar a presidente desta comissão, a deputada Beatriz Serqueira, a deputada Lohana, membro efetiva, o deputado Cássio Soares, o deputado Arnaldo, dizer que vocês não poderiam, enquanto universidade, estar melhor representados aqui por esta mesa. A deputada Beatriz Serqueira, todos conhecem a história de luta pela educação. A deputada Lohana, que é de Divinópolis, conhece bem a situação da UENG. O deputado Cássio Soares, eu sei do carinho, da luta que ele tem, sobretudo pelo Campos de Passos. O deputado Arnaldo, que também é de Frutal, conhece bem a realidade da universidade. E eu que sou fruto da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu faço sempre questão de frisar isso, que a minha primeira licenciatura foi feita dentro da UENG. Gostaria de saudar aqui também a magnífica reitora Lavínia Rosa Rodrigues, ao professor Túlio César, em nome de quem saúdo todos os representantes aqui da UENG, ao querido Fernando Antônio França, que representa aqui a Secretaria de Educação e sempre te colocam nas roubadas aqui, não é, Fernando? Nas discussões espinhosas que nós temos aqui nessa comissão. Quero saudar, em nome de todos os alunos, a minha prima, a Ingrid. Ontem a mãe dela me ligou, falou assim, o pessoal está saindo de Passos meia-noite, então você cuida da Ingrid de amanhã. E sabe, magnífica reitora Lavínia, quando a gente tem a sensação de estar ficando velho, é quando a menininha que você pegou no colo hoje está fazendo faculdade no campus lá da UENG de Passos. Então, é muito gratificante nós estarmos aqui, mas não é gratificante nós estarmos em mais uma audiência pública para discutirmos mais uma vez um assunto que não se resolve. Eu não sei quantas audiências públicas nós fizemos na legislatura passada para debater e discutir esse tema. E a pergunta que eu deixo para o Fernando é que nós tenhamos uma resposta. O que o Estado quer da UENG? O que esse governo Zema pretende fazer com a Universidade do Estado de Minas Gerais? Porque cada hora é um ataque. Na reforma administrativa que chegou em 2019, se não fosse a resistência dessa Comissão de Educação, a situação estaria pior. Nessa reforma que veio aqui, mais uma vez nós tivemos que lutar para que a universidade não perdesse a sua autonomia. E aí quero refletir que a discussão aqui não pode nos lançar em uma armadilha. Qual seja? A discussão aqui não é simplesmente a não nomeação de novos cargos ou o não chamamento daqueles que passaram em um concurso, se não me engano, no ano de 2018. A discussão aqui tem que ser ampliada, que é a função social de uma universidade pública e a precarização da mesma através de uma série de gestos, de pílulas, que são o tempo todo lançadas contra essa universidade para que você tenha aquela lógica tão citada aqui já pelos que me antecederam do projeto neoliberal de precarização de um espaço. E essa precarização se dá exatamente através da precarização do trabalho, porque você quer atacar uma universidade, você ataca aquele que é o pilar da mesma, que é a figura do seu profissional mais importante, não desfazendo das outras categorias, que é o professor, que é aquele que faz pesquisa, faz extensão, e, através disso, ele traz uma série de benefícios para uma comunidade. Eu queria... Até me lembrava aqui de alguns dados. Eu queria trazer aqui alguns dados que são interessantes para a gente refletir e levar também o governo a essa reflexão. Eu conheço de cor os números do impacto do campus da Universidade Federal de Alfenas para aquela cidade. Foi onde eu fiz o meu último mestrado. Para se ter ideia, a presença da Universidade Federal de Alfenas, aliás, na região em Poços de Caldas, Alfenas e Varginha, movimenta aproximadamente 140 milhões por ano. A Universidade Federal de Alfenas, através do seu curso de fisioterapia, atende naquela região aproximadamente 47 mil pessoas por ano. A Universidade Federal de Alfenas, através do curso de medicina, atende 65 mil pessoas por ano. A Universidade Federal de Alfenas, através do seu curso de odontologia, atende quase 100 mil pessoas gratuitamente por ano. Vocês sabem o que significa isso? em termos de economia para a saúde pública e o impacto que tem uma universidade pública não precarizada para uma comunidade? Mas, quando a gente vai, por exemplo, no campus de Passos, e aí o deputado Carlos Soares pode falar muito melhor do que eu, estou trazendo aqui aquilo que a gente ouviu, ele conhece em loco, é que você tem, muitas vezes, os alunos indo para a universidade e não assistindo a aula, porque não tem professor para lecionar. Como que essa universidade vai poder atender a comunidade? E aí, quando a gente traz essas questões aqui para esse debate, para fazer uma reflexão, o que o governo do Estado quer de fato com a UENG? Porque, se disser para a gente as claras, olha, nós queremos dar para a Fundação Lehmann, nós queremos terceirizar, vender, fazer o que estão fazendo com aquilo que é patrimônio do Estado, que é precarizar o patrimônio o tempo todo, a gente não precisa nem chamar mais para a audiência pública. Então, nós partimos para tentar uma solução que seja, por exemplo, a federalização da universidade. Agora, nós não podemos, num Estado como o Estado de Minas, aceitarmos que essa universidade seja, junto com a Unimontes, as universidades públicas estaduais com o menor investimento do país. É frustrante quando você olha, por exemplo, para a Universidade do Estado do Maranhão, Fernando, e lá o investimento por aluno é de 52 mil por ano. Quando você olha para a Universidade Estadual da Bahia, e o investimento por aluno na Universidade Estadual da Bahia é de 47 mil por ano, e aqui não se chega a 10 mil. Eu preciso até atualizar os números, mas o último dado que eu tenho, o investimento por aluno na Universidade do Estado de Minas Gerais não chegava a 7 mil por ano. E aí, professor Túlio, eu queria chamar a atenção da sua fala, porque o problema não está no aumento do salário do governador de 300% ou dos seus secretários. O impacto disso vai ser mínimo. A questão aqui é muito mais moral, ela é muito mais ética do que é impactante. Mas ninguém está falando, professor Túlio, que o Estado, recentemente, no acordo mais entreguista, mais danoso, abre mão de 20 bilhões de ativos do Nióbio, que tinha direito, e faz um acordo que é o acordo mais criminoso da história recente de Minas Gerais. Ou que chega aqui para essa Assembleia um projeto de lei onde o Estado faz uma renúncia fiscal de mais de um bilhão para privilegiar alocadoras, e só uma alocadora vai ter direito a receber quase 480 milhões. Aí o presidente da companhia que discute a questão do desenvolvimento de Minas vai à TV para dizer assim, mas Nióbio é complicado, porque ele não vale nada, ele tem que passar por 140 processos até virarem óbvios. Então, não é do jeito que o povo pensa, é como se eu dissesse o seguinte, eu tenho um poço de petróleo lá, vários poços de petróleo, mas, gente, é tão difícil o petróleo virar gasolina, então, o poço de petróleo não vale nada. Ou seja, como é interessante o discurso dessas pessoas o tempo todo depreciar o patrimônio do nosso Estado, como depreciam o tempo todo a nossa universidade. Então, o que nós precisamos questionar aqui, qual é a visão do Estado acerca da função social de uma universidade pública? Discussão essa que o professor Cássio fez em uma live, quero parabenizar pela live com aquela professora, se não me engano, Amanda, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, uma discussão muito interessante. e eu queria trazer aqui algumas outras questões que são consequências de um período muito drástico e difícil que nós passamos e as consequências estão ainda aí, que é esse período após a tragédia sanitária. Olha o que aconteceu. Demissões e recontratação com outras funções, de tutores, monitores e instrutores de chats. Indefinição de jornada de trabalho. Trabalho a qualquer tempo. Quem deu aula remota sabe o que vocês passaram. Trabalho a qualquer tempo. Aluno mandando o zap de madrugada para o professor. Deterioriação das condições de trabalho. Ausência de reajustes salariais. Professores na UENG que recebem abaixo do salário mínimo. Deterioriação das relações interpessoais. Individualização do trabalho. Processo de adoecimento. O que tem de professor nas universidades públicas, sobretudo aqui em Minas, se afastando por causa de doenças de ordem psicosomática, sobretudo a síndrome de Barnout, que tem atingido os nossos professores. E nós já temos um levantamento sobre isso. E uma coisa que é frustrante, a perda do sentido profissional. A perda do sentido profissional. Eu tenho alguns números aqui, que eu vou pular para não me alongar, mas eu tenho que me ausentar por conta de uma reunião agora no Ministério Público de Contas, que é importantíssima, mas eu ainda volto para essa audiência para ouvir. Porque eu quero deixar essa pergunta aqui. De fato, o que o governo do Estado quer com a universidade? Para que nós tenhamos essa resposta. Porque, do jeito que está, não pode ficar. E, professor Túlio, mais uma outra questão em relação à sua fala. Não há desculpa mais para a lei de responsabilidade fiscal. Ela não se sustenta do ponto de vista jurídico, porque o Tribunal de Contas do Estado já deu o seu parecer, dizendo que, mesmo se nós estivéssemos próximos de ferir a lei, e estamos distantes disso, inclusive, está aí um grande problema para o governo Zema, porque ele vai ter que fazer um exercício contábil que ele não vai dar conta, porque uma das exigências, um dos quatro pilares para adesão ao regime de recuperação fiscal é provar que ele superou a lei de responsabilidade fiscal e ele não consegue provar porque não está superado. Então, o Tribunal de Contas já nos deu a garantia de que, mesmo se isso tivesse acontecido, educação, segurança e saúde estão fora desse termo. Ao mesmo tempo, um Estado que lança um concurso para 400 vagas de auditor fiscal com salário em média de 30 mil não está preocupado em atingir o regime de recuperação... Aliás, a lei de recuperação fiscal. Desculpa. Já até cansei aqui. Só quero encerrar dizendo que tem uma coisa que ainda eu não engoli e quero deixar esse questionamento. Por quê? No Acordo da Vale, a Universidade de Viçosa recebeu 140 milhões. Por que, pelo Acordo da Vale, um campus da Universidade Federal de Lavras é construído em São Sebastião do Paraíso custando mais de 30 milhões? Por que universidades federais, nada contra, pelo amor de Deus, pelo contrário, a Universidade Federal tem que receber recursos, mas ela tem que receber recursos federais. Por que? que as universidades federais receberam recursos para contemplarem deputados da base nem seus campos receberam recursos volumosos e a Universidade do Estado de Minas e a Unimontes não recebeu absolutamente nada. Isso demonstra que esse governo não está preocupado com esse ativo, com esse patrimônio, com essa universidade que tem uma função social e poderia estar muito melhor do que está hoje, porque tem profissionais sérios, porque tem uma democratização, já que está nos quatro cantos desse Estado e poderia fazer muito mais do que faz se tivéssemos um olhar cuidadoso de quem, de fato, diz, preocupasse com a educação. É por isso que essas respostas são importantes e eu vou querer ouvir de fato, para que a gente não chame mais a audiência pública para discutir mais do mesmo. E aí eu sempre gosto de lembrar o que eu tenho lembrado nesses últimos dias em relação ao Partido Novo. A gente tem que recorrer à Cazuza. Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Esse é o Partido Novo, um museu de grandes novidades. Muito obrigado. Obrigada, deputado professor Clayton. Sua pergunta é muito importante, eu espero que os representantes do governo a respondam adequadamente. Eu gostaria de passar a palavra para a professora Aline Gomes Martins, da UENG de Divinópolis, por favor. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o espaço de fala, parabenizar a todos os envolvidos pela organização dessa audiência e por nos permitir abordar um assunto tão importante para a educação de Minas Gerais. Eu estou aqui para poder falar em nome de um coletivo de professores concursados da UENG que luta pela nomeação. Nós acreditamos muito na possibilidade e na obrigatoriedade das nomeações e nós estamos aqui para poder defender essa pauta com urgência. meu nome é Aline, como a Lohana já mencionou. Eu sou mãe, viúva, atuo na educação há 13 anos e há 12 anos da minha vida eu venho me dedicado a construir minha formação como professora. Eu fiz especialização, mestrado, doutorado em psicologia e sempre com o objetivo de me capacitar cada vez mais para poder ingressar como professora numa universidade pública. E essa realidade, eu estou trazendo a minha como exemplo, mas é a de muitos colegas, professores, talvez até com um percurso muito maior de formação para se dedicar no campo da educação. E, apesar de toda essa dedicação, quem é professor sabe muito bem que nós continuamos estudando todos os dias, nos capacitando para que possamos oferecer o nosso melhor, nos atualizando. e, no meio desse caminho, aconteceu a aprovação no concurso da UENG, que foi um momento de muita alegria de ter conquistado esse feito diante da dedicação na construção da carreira, contudo, me deparando com uma situação de precarização do trabalho, porque eu presto serviço para essa instituição há dois anos, mas como contratada, ocupando uma vaga que é minha por direito dentro do processo do concurso público e ainda me encontro dentro de uma condição de contrato, dentro de uma precarização do trabalho docente. Então, os professores que eu aqui estou representando hoje, vinculados a diferentes editais, são profissionais que trabalham para a instituição UENG, muitos deles há anos à condição de contratado e contratado sendo aprovado no concurso. Então, nós ocupamos uma vaga que é nossa por direito, mas como um regime temporário. No final do contrato, nosso vínculo com a faculdade é rompido e nós ficamos à mercê da instituição renovar o nosso contrato. Isso coloca em xeque muita coisa na nossa vida, coloca em xeque nossa estabilidade financeira, a nossa capacidade de responder às pessoas que dependem da gente. No meu caso, eu tenho um filho de três anos, depende só de mim, eu sou mãe solo. E eu sei que tem múltiplas condições de vida de cada professor aqui. Então, nós vivemos numa situação em que nós ficamos à mercê dessa renovação de contrato. E, além disso, dentro da instituição, nós somos limitados a alguns tipos de auxílio, auxílio de pesquisa, extensão, bolsa de produtividade, criação de laboratório, nós não conseguimos esse tipo de conquista por não estarmos efetivados dentro da instituição. Há um ano atrás, como o Túlio já mencionou, nós tivemos uma leva de... Foi em 2020, nós tivemos uma leva de 180 professores nomeados, mas ainda temos 100 professores na mesma condição. Parece que nós fomos esquecidos depois desses 180 nomeados. e nós ainda estamos na condição de atuar como contratados ocupando uma vaga que é nossa por direito, lecionando as disciplinas vinculadas a essa vaga. Teve um acontecido há um ano atrás, os professores contratados para o regime de 40 horas, no meu caso e da maioria dos professores, nós tínhamos 18 horas de encargos docentes a serem cumpridos. E, sem aviso prévio, sem nos preparar, nós fomos reduzidos para 30 horas com uma redução de trabalho, recebendo 30 horas, mas com uma redução negativa nos encargos docentes. O que seria isso? Continuamos trabalhando 18 horas, mas recebendo por 30. Então, isso mostra a precarização, a desvalorização do nosso trabalho. Ninguém foi avisado dessa mudança, simplesmente fomos notificados que, a partir de agora, você iria receber por 30 horas, mas continuar trabalhando o mesmo encargo docente que você faria com 40 horas. Então, eu quero deixar bem destacado que uma coisa é fato. Nós somos aprovados no concurso, a universidade demanda o nosso serviço, porque, todo ano, nós somos renovados para continuar prestando serviços. Nós assumimos as disciplinas, os encargos docentes das vagas pelas quais nós fizemos o concurso, e nós queremos a nomeação. Dentro desse processo, nós temos, como eu já mencionei, em torno de 100 professores no mesmo tipo de condição, e nós precisamos ser reconhecidos, porque nós estamos ali prestando o nosso trabalho cotidiano, dedicando à instituição. E, olha que nem é por causa de dinheiro, porque o nosso salário, todo mundo aqui já sabe qual é a nossa condição de salário. Nós fazemos isso porque nós acreditamos na educação. Nós sabemos que quem faz o dia a dia da universidade são os professores e os alunos, e nós estamos ali cotidianamente porque nós acreditamos na função do professor. Nós entendemos que a educação é um ato político, e nós podemos contribuir a partir do lugar que nós nos dedicamos a assumir na sociedade enquanto professores. Então, eu acho que é muito importante frisar isso. Como o Túlio falou, nós estamos aqui lutando para poder ser efetivado em um dos piores salários que existe no Brasil. Nós somos o segundo Estado com o pior salário de professor universitário. E nós estamos aqui pedindo para ser nomeado, porque nós temos direito, acreditamos no que nós estamos desenvolvendo ali dentro da educação e as nossas contribuições para o Estado de Minas Gerais. Então, eu gostaria, diante desse panorama, de convidar todo mundo que está aqui presente para que possa se envolver nessa luta. Nós sabemos que quem faz a diferença na universidade são os alunos e professores, e que não existe educação de qualidade sem o professor se dedicando à universidade. E eu fico me perguntando por que não efetivar quem já presta serviço para a instituição, para quem dá seu sangue dia a dia, está lá dentro, construindo junto com os estudantes, conhecendo o dia a dia da instituição e se dedicando àquele espaço e à proposta da instituição. Então, isso é uma pergunta que paira no ar, é algo que não faz muito sentido diante do panorama que nós estamos discutindo aqui hoje. Eu gostaria de fazer alguns convites aqui diante dessa fala, gostaria de convidar a reitoria para poder vestir a camisa dos professores, lutar pela nossa nomeação, por mais cargos, porque nós sabemos que sem essa luta não vai existir progresso. Nós vivemos, eu falo assim, nesses últimos dois anos, depois que eu fui contratada pela instituição, um jogo de empurra-empurra. Toda hora, nós questionamos quem é o responsável por nos efetivar. É do fulano, é do ciclano. Esse jogo de empurra-empurra já não dá mais. Nós precisamos assumir a responsabilidade responsabilidade de efetivação. Nós sabemos que é um ato do Executivo, mas sabemos que, se todos nós unimos em prol desse objetivo, nós vamos ter conquistas. A história do Brasil mostra isso. Os nossos grandes feitos foram conquistados porque pessoas uniram para poder efetivar uma causa coletiva. E eu gostaria também de deixar uma fala ao excelentíssimo governador do Estado de Minas. Como nós vamos fazer educação de qualidade no Estado que você representa sem a valorização dos professores? Nós somos o segundo Estado no Brasil com o menor salário para docente do ensino superior e com uma enorme precarização do trabalho docente, haja visto o tipo de vínculo que os professores têm tido dentro das universidades. Um outro ponto que eu acho que é importante ressaltar é que nós estamos entrando na justiça com mandato de segurança para poder tentar garantir os nossos direitos e a reitoria e o Estado têm negado. O que tem acontecido com muitos professores. E aí fica a pergunta cadê o reconhecimento do professor trabalhador que serve à instituição? Então, eu queria, por fim, dizer que nós acreditamos que o governo precisa, ele pode, ele deve autorizar a UENG a nomear os professores que estão nessas condições. E eu gostaria de aproveitar o espaço e ler uma carta que a diretora da UENG Unidade de Vinópolis, Ana Paula, fez para ser endereçada aos envolvidos sobre as condições do nosso trabalho e a necessidade dos professores para que a nomeação aconteça. Eu estou falando em nome da UENG de Vinópolis porque eu estou alocada lá, mas a luta é de toda a UENG. Então, o ofício número 27 da diretoria da Unidade de Vinópolis e chefias de departamento. O assunto é a nomeação dos concursos públicos de vários editais que já foi até nomeado anteriormente, na edital de 2018, 2019, 2021. E a direção da UENG, Unidade de Vinópolis, juntamente com as chefias e departamentos, vem reforçar a importância da nomeação. No caso da UENG de Vinópolis, são 18 docentes aprovados no concurso público já realizado pela UENG e que estão atuando com professores convocados nos diversos cursos da UENG Unidade de Vinópolis. Reforçamos com a nomeação desses 18 professores, contribuirá ainda mais para o aprimoramento acadêmico do projeto pedagógico dos cursos e intensificará as frentes de pesquisa e extensão da universidade. Destacamos que estes docentes contribuem ativamente para o aperfeiçoamento dos cursos em atividades de colegiado, na organização de eventos, seminários, coordenação de curso de graduação, coordenação de projetos, bem como a participação nas bancas de trabalho de conclusão de curso. Considerando o grande número de cursos que atualmente estão ativos na Unidade de Vinópolis, a nomeação desses docentes se faz essencial e indispensável à manutenção e aperfeiçoamento das atividades acadêmicas da unidade. Acreditamos que, ao efetivar esses docentes aprovados nas vagas, poderemos ampliar ainda mais nossos trabalhos no âmbito de pesquisa e extensão, o que implica impacto direto na ampliação dos serviços ofertados à comunidade de Vinópolis e região. Diante do exposto, acima, e se antes do que a efetivação dos docentes relacionados promoverá o avanço das atividades acadêmicas, solicitamos o empenho para as seguintes nomeações. e ela coloca aqui quais são os professores dentro dessa condição de contratado mais concursados, que foram aprovados no concurso. Eu agradeço muito o espaço de fala e agradeço também a possibilidade de poder estar representando meus colegas professores da UENG. Obrigada. Aline, nós que agradecemos. Na sequência, vou passar a palavra para a Maristel Silva, também professora da UENG, mas me permita, antes, Maristel, responder uma pergunta do professor Clayton. Quantas audiências mais faremos serão necessárias? Eu quero responder a ele dizendo que faremos quantas audiências forem necessárias, porque nós pegamos uma luta, uma pauta, e nós vamos desenvolvendo-a durante todo o nosso mandato. Então, a Lohana está dizendo uma coisa fundamental. e o governo não nos vence pelo cansaço, porque nós somos incansáveis, nós não desistimos. Essa é uma característica de professoras. É uma característica de professoras. É todo respeito às demais profissões, mas nós somos professores, nos forjamos dessa forma. É por isso que a escola está lá, cada unidade da UENG está lá, porque nós não desistimos dessas pautas que são essenciais. Então, quantas forem necessárias. A Comissão de Educação tem essa fama de fazer muitas audiências, e é uma fama que nós queremos manter, porque a audiência é o espaço em que as pessoas vêm dizer o que elas querem reivindicar. Eu costumo dizer que o deputado, a deputada não substituem as pessoas. Nós fazemos um papel de representatividade. Isso não quer dizer que vocês não têm o direito de vir aqui dizer aquilo que é importante para vocês. Então, por isso, esse nosso zelo com audiências públicas, que fortalece a participação popular. Enquanto fortalece a participação popular, fortalece a democracia, cultura democrática, é o que nós precisamos fortalecer em todos os lugares. Vamos ouvir a Maristel agora, professora da UENG também, bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Com alegria também que eu agradeço a oportunidade. Falo com muita alegria olhando nos olhos aqui dos nossos estudantes, dos nossos colegas, quem está nos escutando também nesse momento pelos canais, pelas redes. Somando, eu agradeço também principalmente a nossa magnífica reitora. Acho que ela deu uma saídinha nesse instante. E venho nesse momento somar alguns elementos apenas a tudo que foi acrescentado até esse instante. Sou professora aprovada em primeiro lugar para a área de gestão e saúde, para o edital 01 de 2021. E, no entanto, estou convocada há 20 dias para a mesma vaga. Meu contrato como professora concursada seria de 40 horas. e, atualmente, eu trabalho há 20 dias com um contrato de 30 horas, com um contrato previsto de término para o dia 31 de dezembro do presente ano. Então, assim, gostaria de trazer alguns elementos aqui da área da gestão, com todo o respeito aos estudiosos desse campo, às pessoas que são superespecialistas nos números. Trago algumas questões para a gente refletir aqui um pouquinho juntos a nível institucional. Há questões que nós, enquanto evolução das nossas instituições, professor Cássio, se nós chegamos até aqui enquanto humanidade, significa que nós tivemos bons comandantes. E, se a gente deseja, enquanto espécie humana, avançar um pouco mais, eu acho que a gente precisa ter gestores visionários. É sempre esse o ponto que eu inicio as minhas aulas de gestão e saúde com os alunos. E, nesse sentido, eu trago alguns elementos do campo da gestão e adiciono questões que também envolvem colegas também aprovados no edital 01 de 2021. Normalmente, as instituições se preocupam muito. Elas têm uma missão, uma profecia inicial quando ela é constituída. Só que, ao longo do seu processo de organização e avanço, ela vai esquecendo da sua missão original. E, normalmente, nós temos o grande papel de ficar constantemente relembrando a que mesmo nós estamos aqui e a que mesmo nós servimos as nossas instituições. isso é fundamental para que nós não façamos exatamente a sua extinção, a extinção dos nossos cargos, a instituição, enfim, das nossas instituições. Rapidamente, falando nesse aspecto. E, bem, fui aprovada com um coletivo de 56 pessoas no edital 01 de 2021 para o coração da UENG, eu diria um dos corações, que é a área da saúde, na unidade Passos. É uma unidade que temos 27 cursos, segundo o nosso diretor. E, desses 27 cursos, nós temos 13, 14 somente, cursos que têm professores efetivos. Todo o restante são professores de processos seletivos. E isso impacta diretamente na dinâmica, nessa dinâmica institucional dos processos seletivos atravessam profundamente as práticas docentes e o ensino e o aprendizado dos nossos estudantes. Então, há estudantes aqui que têm dois, três orientadores, de curso, de TCC, há professores que, enfim, trabalham em dois, três empregos ao mesmo tempo, têm dois, três contratos precários ao mesmo tempo. Então, isso impacta diretamente na qualidade do ensino que a gente desenvolve. Nesse sentido, eu queria ressaltar um ponto que eu considero bastante importante aqui, nesse espaço, que é a casa do povo, é a casa de pessoas comuns que estão nos escutando, nos ouvindo, e que a gente não deve trazer aqui o juridiqueza, as questões, eu acho que, conceituais, lei de responsabilidade fiscal, questões que a gente toma da área da gestão para justificar questões que são completamente limitantes em termos de um futuro visionário de uma instituição, em termos de alcance de Estado e alcance de país que se deseja. Eu acho que quem é da área da gestão vai entender um pouquinho aqui os aspectos que eu estou trazendo. O que eu gostaria de ressaltar? Minha fala não será muito longa. Minha formação, eu fiz o meu doutorado recentemente em dupla titulação. Eu tenho um diploma brasileiro, aqui eu fiz uma cópia, e tenho um diploma francês. Eu gostaria que passasse de mão em mão esse papel, é uma cópia, para que vocês olhassem, tocassem, porque esse papel, eu o conquistei com o recurso público do nosso país. E esse papel, por ter sido uma estudante francesa, me abre portas, assim como a lista de colegas que estão aprovados no edital 01 de 2021, abrem portas importantíssimas para a captação de recursos internacionais, em que nós já temos experiências nos nossos currículos LATS, que nós deixamos à disposição de vocês, para que vocês acessem e olhem. Eles são abertos. Lá nós temos a lista de projetos que nós temos experiência nacional e internacional. com cifras em torno de meio bilhão de euros, cifras de, enfim, em termos de dólares, em termos do que a gente queira pensar. Então, vou passar aqui para que vocês toquem, especialmente os alunos, especialmente quem aí está nos escutando, está vendo de casa. Esse papel nos abre portas, enquanto instituição, magnífica reitora e demais presentes, para que a gente tenha condições de conseguir recursos públicos de países desenvolvidos que consideram que há uma dívida histórica com os países do Sul. Então, aqui eu relato, dou um exemplo muito claramente, a Euraxis, na Europa, temos editais da área da epidemiologia, que a nossa colega Natália também tem experiência, temos aqui, gente, redes de pesquisa que eu integro, que a lista de docentes da área da saúde integra atualmente, com a Universidade da Califórnia, por exemplo, o professor James Macinco, perdão, estou aqui um pouco emotivo, James Jacinco, que é um nome internacionalmente conhecido, temos aqui um contato com a Universidade de Londres, e Universidades, gente, Suíça, Canadá, em que nós temos condições de captação de recursos de milhões de euros e milhões de dólares, em que a gente poderia equipar os nossos laboratórios, colocar os ventiladores para a gente ter aulas mais dignas, nós hoje, o quinto período do curso de enfermagem, nós temos um ventilador na sala de aula que nós atuamos, onde os nossos alunos têm aula todos os dias da semana, manhã, tarde e noite. Então, assim, gente, um professor universitário hoje, nós temos, eu acho que, uma condição bastante interessante com a formação internacional que nós temos, vários de nós, desse edital, da área da saúde, já temos de experiência com dinheiro internacional. Então, nós não estamos falando de captação de recursos a nível nem nacional, que nós já temos essa experiência na nossa universidade. Nós estamos falando, então, o seguinte, que um salário básico que eu recebi este mês, salário básico meu de 3.500, repito, 3.500 e alguma coisa, nosso salário básico, eu recebi 1.170 por ter os dois doutorados, e, no entanto, sendo professora efetiva da instituição, nós poderíamos estar trabalhando com cifras de milhões de reais, sem onerar um real dos cofres brasileiros, do bolso do nosso povo, e, sim, recurso oriundo de países desenvolvidos. Então, gostaria que vocês pudessem refletir um pouquinho, pensar um pouco essa capacidade, a qualidade dos docentes que a universidade vem tentando selecionar durante esses nossos concursos, justamente vislumbrando uma instituição do futuro, que possamos colocar o Eng em um dos rankings melhores, em rankings melhores nacionais, e, principalmente, internacionais. Enfim, isso vai refletir consideravelmente na qualidade do ensino, com certeza, que nós vamos desenvolver com os nossos alunos. Então, eu queria que pudéssemos pensar um pouquinho nesse sentido. Temos recebido contato de jornalistas da grande mídia que têm se interessado por essas nossas questões. O que nós viemos vivendo na UENG, por que isso vem acontecendo na UENG, de professores concursados não terem sido nomeados ainda. Então, nós gostaríamos de poder dialogar, antes de qualquer forma de processo jurídico, de entrar com outras questões, mas refletir enquanto gestores, que aqui estamos reunidos, enquanto gestores, o que nós esperamos para o futuro deste Estado e para o futuro das nossas instituições, deste país? Está bom, gente? Obrigada. Nós que agradecemos a Aristel e passo agora as considerações da Vilma Guedes, Lucena, também professora da UENG. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui neste espaço de diálogo, de conversa, e de luta. Precisamos lembrar que este espaço também é um espaço de luta. Quero iniciar agradecendo por este espaço de fala, saudando inicialmente os deputados e deputadas aqui presentes. Primeiramente, em particular, a deputada Beatriz, que sempre tem acolhido as pautas apresentadas pela UENG. eu lembro que, ano passado, na cerimônia de posse da atual gestão da UENG, da qual eu faço parte como segunda secretária, nós nos dirigimos à deputada Beatriz como a deputada da UENG. E ela tem feito juiz a esse título que atribuímos, digamos assim. Então, agradeço imensamente, deputada, por esse apoio. Saúdo também os companheiros de luta sindical que estão aqui, os companheiros do Andes Sindicato Nacional, da qual a UENG é a sessão. E é importante marcar presença nesses espaços e somar forças. Saudar também os companheiros e companheiras de luta pela nomeação coletiva que está presente hoje aqui, sobretudo os professores da unidade de passos que se deslocaram, fizeram uma viagem longuíssima para se fazer presente nesse espaço. não sei se há professores convocados de outras unidades, mas saúdo a todos e todas que estão presentes aqui, somando forças. A gente sabe o quão é difícil se fazer presente num espaço como esse. Eu, particularmente, vim de Carangola, que fica muitos quilômetros de distância daqui de BH, mas é importante fazer esse esforço e vir aqui colocar na mesa quais são as nossas reivindicações. Saúdo também os estudantes presentes que se somam às nossas lutas, inclusive fizeram coro à nossa greve do ano passado, aos membros da reitoria que se fazem aqui presentes, que, antes de qualquer coisa, precisam nos ouvir com relação a essas questões, e, em especial, à professora Lavínia, reitora da universidade, que, em muitos momentos, se coloca à mesa para discutir conosco enquanto sindicato. por fim, saúdo a todas as pessoas que nos ouvem aqui presencialmente, mesmo à distância, e que se importam com o debate sobre a educação pública no Estado de Minas Gerais. Esse interesse é um interesse de todos e todas, de todas as pessoas que estão dentro e fora da universidade, e é importante dizer isso. Bom, em alguns momentos, em algumas falas aqui, e eu fui fazendo anotações, eu acho que é importante dialogar com essas falas, a pauta de hoje estava associada a uma palavra, urgência. Não é à toa. A pauta é urgente, e é urgente por diversos motivos. É urgente porque, em primeiro lugar, se trata de uma defesa da universidade pública gratuita e de qualidade, e, para termos uma universidade pública gratuita e de qualidade, precisamos, sim, falar sobre valorização do trabalho docente, superação desse processo de precarização que nós vivenciamos no Estado de Minas Gerais. Então, é urgente por isso. É urgente porque é inadmissível que a maior parte do corpo docente dessa universidade da UENG seja de professores cujo vínculo trabalhista é precário, é temporário. Isso precisa ser superado com urgência. E é urgente de maneira, assim, mais prática porque os concursos aos quais esses professores participaram, se dedicaram, e olha que a dedicação para passar em um concurso público é grande, começa não só no momento que a gente começa a estudar para o concurso, começa no momento em que nós nos formamos como professores, como professoras, pesquisadores e pesquisadoras. Então, esses concursos, o concurso de 2014 venceu recentemente. É importante lembrar que, nesse concurso de 2014, professores eram convocados, professores aprovados no concurso foram convocados, e há casos em que esses professores, infelizmente, não podem mais ser nomeados porque o concurso venceu. E agora, entra na Berlinda o concurso do Edital 2018, que também vai se vencer em breve. Então, a gente precisa colocar como encaminhamento dessa audiência a prorrogação do concurso de 2018. É urgente essa pauta também por isso. E, mesmo esses concursos mais recentes, é urgente a pauta porque nós não podemos admitir nenhum professor e nenhuma professora com esse tipo de vínculo que precariza o trabalho e que precariza a própria universidade e o projeto de educação que se é oferecido através dela. Então, a nossa luta é contra essa precarização. E essa luta é contra essa política de vínculo trabalhista que o governo do Estado de Minas Gerais estabelece na educação, de vínculos precários, que inviabiliza qualquer projeto de educação que seja, de fato, inovador, que seja, de fato, libertário, que seja promotor de uma formação social mais justa e digna para as pessoas. A demanda que é apresentada é muito legítima, é muito justa. E nós precisamos lembrar que as nomeações, dentro da sua urgência, como é que eu posso dizer? É fundamental, não só para o ensino superior, mas, como eu falei no início, a minha fala, para toda a sociedade. A pauta de hoje, que é a pauta de nomeação e criação de cargos, é plenamente possível. É plenamente possível. Podemos dizer que é plenamente possível do ponto de vista institucional, do ponto de vista financeiro. e a prova já é dada de muitas formas. Nós temos vários colegas, companheiros e companheiras de luta, que, por não ter tido a oportunidade de ser nomeada da maneira correta, como deveria ter sido desde o início do processo, a partir do momento que o concurso público foi realizado, esses colegas tiveram que recorrer à justiça. e vários deles conseguiram a nomeação por via judicial. Foi preciso a justiça dizer em alguns momentos, e, infelizmente, tem sido bem pontual, mas ainda assim tem ocorrido, a justiça dizer para o governo do Estado que, olha só, é de direito que esse professor e essa professora estejam na universidade. E, mesmo nos casos em que o Estado recorreu, perdeu, porque foi provado por direito e, de fato, que o professor e a professora deviam ali estar. Mas não é só a justiça que tem dado provas de que esses professores podem e devem ser nomeados. Se nós vamos falar de questão financeira, eu vou trazer algumas informações aqui, ainda que não seja acompanhada de dados. A maior parte dos professores nomeados e nomeadas são doutores e, atualmente, recebem por esse título. Porém, quando eles forem nomeados e nomeadas, eles receberão como mestres e mestras. Então, do ponto de vista salarial, mas imediato, não tem impacto financeiro nenhum para o Estado. do Estado. Ah, mas tem questões previdenciárias. As questões previdenciárias também não geram impacto imediato. Podemos falar dessas questões se pensarmos a longo prazo, mas, de maneira imediata, não há impacto financeiro algum para a realização dessas nomeações. Então, nós colocamos aqui como questionamento qual é o real motivo para que essas nomeações não ocorram. Há um outro dado. Há vagas. A prova disso é que esses professores estão dando aula na universidade, senão eles não estariam lá. Pensando o caso de passos, já que os colegas estão marcando presença fortemente hoje aqui nesse diálogo. Nós temos 58 professores convocados e convocadas em passos. Professores da área de saúde, professores em cursos de licenciatura, professores atuando em várias áreas de conhecimento, formando professores, formando profissionais da área de saúde e tantos outros profissionais e profissionais que, em breve, vão estar se somando à força de trabalho do Estado de Minas Gerais. Esses 58 professores convocados e convocadas de passos estão ocupando uma vaga. mas não tem o cargo criado. Que criemos. O governo do Estado deve ter esse compromisso. Mas, para criar cargos, deve-se ter projeto de lei. Que se tenha projeto de lei e que seja executado. Afinal de contas, esse governo do Estado tem criado projeto de leis para diversas coisas. Leia-se isenção fiscal para empresas e mineradoras. Leia-se aumento do governador do Estado. Um aumento muito significativo, por sinal. Ano passado, nos foi negado um aumento de 33,1% que foi judicializado no STF. Mas, para ele, não precisa esse processo de judicialização. nós aqui temos provas de que o problema não é criar o projeto de lei. Nós não temos problema com relação à ausência de vagas, porque a demanda existe, está dada. Eu citei o caso de Passos, mas nós podemos citar o caso de Vinópolis, que, no mínimo, são 13 professores e professoras convocadas. Carangola, que é a unidade da qual faço parte. Atualmente, nós temos seis professores e professoras convocadas, e não temos mais, porque, felizmente, três foram nomeados por via judicial. Então, assim, dados relativos à realidade concreta não faltam para nós percebermos não só a viabilidade como a necessidade dessas nomeações. E isso está posto. Ah, existe a lei de responsabilidade fiscal. Se nós pegarmos dados, a exemplo, do impacto financeiro do orçamento da UENG no âmbito do Estado, se nós pegarmos dados, referente ao que o deputado Clayton falou sobre a margem ainda existente dessa lei de responsabilidade fiscal, se nós pegarmos os dados referentes ao contra-cheque dos professores, a partir do momento que eles forem nomeados, não há impacto financeiro. Então, nós colocamos aqui, e é muito importante que os representantes do governo do Estado respondam qual é o real motivo para que essas nomeações não ocorram. e, por fim, essa luta é só o início. Como já foi dito pelo colega, companheiro de luta, o Túlio, essa universidade paga um dos piores salários do Brasil e os professores que buscam a nomeação vão ingressar, já fazem parte como professores com vínculo temporário, mas eles estão lutando para entrar nessa universidade. Então, essa é uma das lutas, porque a luta também diz respeito à valorização salarial, que esses professores possam ser nomeados e depois tenham acesso a uma DE, uma dedicação exclusiva que garante que eles também façam pesquisa e extensão, porque, por enquanto, eles não fazem. E os que fazem realizam isso de uma maneira que implica em uma sobrecarga de trabalho absurda. Então, nós precisamos estar atentos e atentas a essa realidade nos utilizando desses espaços como espaço de denúncia e de reivindicação para cobrar, apresentar esses questionamentos. Então, eu coloco aqui como encaminhamento nomeação já para todos os professores e professoras convocadas que ocupam vagas, demanda que existe, e criação de cargos. a criação de cargos para garantir essas nomeações para garantir novos concursos públicos. Muito obrigada. Desculpe extrapolar o tempo. Obrigada, Vilma. Vou passar as considerações à Vanessa Pereira. Eu vou pedindo para concluir dentro do nosso tempo, porque vários convidados têm um limite de horário, inclusive. inclusive o governo, mas vai dar certinho, nós vamos ouvir todo mundo, vamos sair daqui com bons encaminhamentos. Eu vou passar na sequência então para a Vanessa Pereira, que é analista universitária e presidente da Comissão Permanente de Gestão dos Serviços Técnico-Administrativos da UENC. Eu tenho uma apresentação, eu deixei encaminhado. Obrigada. Excelentíssima deputada Beatriz Sirqueira, com os nossos cordiais cumprimentos e agradeço profundamente por nos convidar novamente para essa audiência pública, que foi um espaço, no primeiro momento, para a nomeação dos professores e abriu também um espaço para que falamos das nossas reivindicações do corpo técnico-administrativo. Nós estivemos aqui no dia 16 de 11 de 2022, há quatro meses. E eu quero parabenizar a professora Beatriz e a esta comissão, porque é uma comissão muito atuante, que sempre tem trabalhado em prol da educação, sempre tem nos convidado, então agradeço profundamente. Cumprimento os demais deputados da comissão, que é a deputada Macaé Evaristo, deputada Lohana, deputado Betão, deputado professor Clayton. Cumprimento também deputado Cássio, e em especial o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Arnaldo Silva. Cumprimento também Fernando Sete, assessor de relações internacionais, institucionais, desculpa, que foi nosso chefe de gabinete e que nós tivemos várias interlocuções a respeito da nossa carreira, nos ajudou, inclusive, em matérias jurídicas. E gostaria que ele nos apadrinhasse, Fernando, na Secretaria de Educação, em algumas reivindicações que nós vamos fazer aqui. Cumprimento especialmente a nossa reitora, professora Lavinia Rosa Rodrigues, e o nosso vice-reitor, que está aqui, professor Tiago Torres, e agradecemos pelo apoio e por sempre estarem conosco, em nossas pautas, sempre nos darem fala, e toda a sua equipe. Agradeço também a presença da nossa colega de luta, Renata Janaína, ela veio de João Monlevade, e ela é membro também da CPGTA, está sempre conosco nessa luta nossa aí. E também a assessoria da deputada Beatriz Sirqueira, que nós ligamos incessantemente à Renata, conversamos e nos atendem com a maior presteza. Agradeço especialmente ao professor Hélder da Rocha Coelho, que é o diretor da unidade à qual eu trabalho, que é a Escola de Música, e que ontem passou o seguinte recado, vai mesmo, Vanessa, e representa o pessoal administrativo, porque a condição de vocês realmente está periclitante, como eu vou mostrar agora. Enfim, aqui nós trouxemos, mais uma vez, as tabelas salariais que nós trouxemos há quatro meses atrás. A pauta de trabalho hoje é a nomeação dos professores e ampliação das vagas para concurso público dos servidores técnico-administrativos. Hoje, a universidade vai fazer 34 anos de existência, e hoje nós contamos com 82 servidores efetivos apenas, para atender 21 unidades acadêmicas espalhadas por todo o Estado de Minas Gerais. A universidade também tem 400 servidores contratados. A sobrecarga de trabalho tem sido muito grande, principalmente para os servidores efetivos, porque tem comissões às quais só o servidor efetivo pode participar. Então, além do trabalho técnico-administrativo que nós desenvolvemos, nós temos que participar de determinadas comissões. eu, por exemplo, estou em seis comissões. Então, é uma carga de trabalho que está nos sobrecarregando. Então, precisa ampliar, sim, o quadro de efetivos da universidade. Além do mais, nós respaldamos o trabalho da atividade FIM, que é a atividade docente. Nós atuamos em biblioteca, secretaria, na reitoria, em diversas atividades que sustentam o tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. aí tem a tabela salarial nossa, que até eu quero parabenizar o Túlio César, que nos mencionou aqui a questão do nosso salário. Hoje, o salário inicial do servidor técnico universitário para uma jornada de trabalho de 40 horas, mas, na verdade, nós ficamos à disposição do serviço público cerca de 45 horas semanais, porque nós pagamos o almoço. Então, nós trabalhamos quatro horas, temos o intervalo intrajornada e mais quatro horas. O salário inicial está R$ 1.155,64. Por dispositivo constitucional, que ninguém pode receber menos que o salário mínimo, é feito um ajuste no pagamento e o servidor recebe R$ 1.302,00. Aí, eu coloquei... O que acontece? Os números falam por si. Hoje, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o valor da cesta básica, agora de março de 2023, que, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e Administrativas Contáveis da UFMG, está em R$ 697,62, a cesta básica. Nós temos famílias, nós temos pessoas que dependem da gente, a gente não está aqui sozinho. E receber um salário desse é uma coisa assim, eu não sei como é que estamos sobrevivendo. Hoje, passa um pouco do salário mínimo, porque nós temos uma ajuda de custo no valor de R$ 75,00 dia. Contudo, essa ajuda de custo, ela é cortada se o servidor entrar com licença médica, maternidade, auxílio-doença, férias, e dentre outras. Além disso, ela não vai para a aposentadoria, ela não incide nos reflexos do trabalho, como 13º e férias. E não é justo o servidor ganhar R$ 1.300,00 de um auxílio-alimentação e ter um salário de R$ 1.155,64. Isso está muito incorreto, muito injusto, muito inadequado, muito imoral. Eu gostaria de colocar a segunda tabela, por favor. Por que eu brinquei com o Fernando Sete? Porque hoje nós estamos vinculados à Secretaria de Educação. Isso foi muito importante para nós, unificar a educação básica com o ensino superior, porque aumenta a força da educação em nosso Estado. E a tabela salarial hoje, por exemplo, do auxiliar de serviços da educação básica, 40 horas, é de R$ 1.656,41. Ou seja, vamos pensar em colocar pelo menos o nosso mínimo igual aos servidores da educação básica, já que pertencemos à mesma categoria de educação. Por que colocar esse mínimo tão mínimo esses anos todos? E outra, aí vão dizer, mas a questão da responsabilidade fiscal, mas nós estamos pedindo recomposição salarial, a gente não está pedindo aumento salarial. E esses anos todos, a gente não teve recomposição salarial, exceto o ano passado de 10,06%, mas o salário ainda ficou em R$ 1.105,00. Então, não há condições. Isso assim, a gente está dentro dessa casa, que é a Assembleia Legislativa, que é responsável por fazer as legislações do nosso Estado. Tenho certeza que estamos sendo ouvidos por representantes do governo e que soluções serão trazidas dessa casa. Tem que haver uma solução para isso. Pode passar, por favor. Aí eu coloquei uma segunda tabela da Secretaria de Educação, que é do assistente técnico de educação básica. E aí, por 40 horas, ele ganha R$ 2.165,00. Também, para quem sabe equiparar o salário do técnico ao da educação básica, seria o mínimo. Pode passar, por favor. Agora, é a tabela salarial do analista universitário. O analista universitário, para ele ingressar na carreira da UENG, ele tem que ter, no mínimo, o curso superior. E nós não paramos de estudar. Nós temos várias graduações, temos pós, temos servidores que têm mestrado, doutorado. Por quê? Porque a gente precisa acompanhar o trabalho docente. Muitas vezes, a gente faz relatórios, a gente ajuda aos professores na pesquisa, na graduação, no jurídico, na reitoria. Então, precisa dessa formação para além da graduação. E a gente não para de estudar. Eu sou um exemplo. Eu sou egressa de escola pública. Eu fiz o curso de pedagogia da UENG como primeira graduação e continuo estudando na UENG no curso de pós. Então, a gente não para de estudar para dar conta do trabalho. Agora, o salário está R$ 2,522,68 do analista. Pode virar, por favor. Na Secretaria de Educação, o analista educacional 40 horas recebe inicialmente pelo curso superior R$ 3,917,48. Pode virar, por favor. Acho que acabou. o que eu quero dizer com isso? Que, pelo princípio constitucional do artigo 7º, dentro do capítulo Direitos Sociais, que é o segundo capítulo da nossa Constituição, estão os direitos dos trabalhadores. Então, como essa casa do Legislativo, eu gostaria que os direitos de nós, trabalhadores da educação e do ensino superior, fossem respeitados e ouvido, porque nós não queremos ficar mais aqui esperançando, nós queremos esperançar, que é o verbo. Nós vamos aguardar, como temos aguardado nesses quase 34 anos, mas nós vamos agir e trabalhar, porque nós queremos uma solução para a nossa situação, que é grave. Então, pelo artigo 7º, inciso 4º, o salário, ele tem que dar conta da alimentação, hoje a cesta básica, consome metade do salário do trabalhador, ele tem que dar conta da moradia, do auxílio-doença, da família, e eu não estou contando nem lazer. Então, isso tem que ter uma solução. E é isso que eu gostaria de dizer, minha fala hoje vai ser breve, e quero pedir, fazer um pedido para o deputado Arnaldo Silva, da Comissão de Constituição e Justiça, porque quando nós estivemos aqui, senhor deputado, no dia 16 de 11 de 2022, nós fizemos uma proposta para atenuar a nossa situação, que é um projeto de lei, inclusive de autoria da deputada Beatriz Sirqueira, que é uma proposta número 3.983, de 2022, que trata da promoção por escolaridade adicional da nossa carreira. Essa proposta, ela está parada na CCJ, aguardando uma relatoria. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, nós nos colocamos à disposição para conversar e discutir. O que trata isso? Tem um artigo na nossa carreira, que é o 21A, da lei número 15.463, de 2005, que nós estamos pedindo isonomia com os docentes a título de promoção por escolaridade adicional. O que acontece? Por exemplo, a nossa carreira, volta a nossa tabela, por favor. Nós temos superior, 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 aí chega no 4A, pós-lato-senso. Para nós atingirmos essa pós-lato-senso, por exemplo, da carreira de analista universitário, eu tenho 21 anos de UENG, eu atingi a pós-lato-senso este ano, o 4A, com 21 anos de universidade. Por quê? Porque a lei é toda travada, ela não caminha. O servidor ingressa na carreira, ele tem que cumprir o estágio probatório mais três anos para descer um degrau na promoção por escolaridade. E assim sucessivamente, a cada cinco anos. Contudo, a tabela é muito baixa, os valores são muito insignificantes, então, nós nem vemos essa promoção por escolaridade acontecer. Então, nós gostaríamos que fosse passado, é legítima a nossa causa, já existe uma legislação, não é só a configuração do 21A, isso já nos ajudaria, porque nós temos formação superior, a maioria de nós dentro da universidade, atenuaria um pouco a nossa questão. E, num segundo momento, nós propusermos, se possível, com a ajuda dos senhores deputados, um projeto de lei para a gente mexer nessa tabela salarial. Aí vocês vão me perguntar como é que foi feito esse plano de carreira. bem, eu ingressei na universidade em 2004, através de concurso público, eu, Sidney, e vários aqui presentes. Esse concurso público de analista universitário foi o primeiro da história da universidade, porque, antes, eles faziam concurso público mais para nível técnico. E essa carreira, ela foi discutida, mas não havia representação dos servidores na discussão da carreira e do plano de carreira. Então, eu vou concluir, e depois a gente termina mais discussões. Muito obrigada. Vanessa, obrigada. Eu passei aqui para o deputado Arnaldo uma relação exatamente das proposições relacionadas à defesa da UENG, no caso da defesa da UENG. Me permita, deputado, porque nós estávamos aqui comentando, sua apresentação, Vanessa, foi muito didática, porque a situação é tão caótica que, se a gente não fala sobre o que as pessoas vivem, as pessoas não acreditam. Então, eu explicava aqui como que tanto docentes como administrativos perdem parte da remuneração quando afastamentos legais, uma licença maternidade, sim, uma licença maternidade faz com que a remuneração de um docente, uma docente... Feriado. Feriado. A licença maternidade reduz em quase 50% a remuneração, porque parte da remuneração é constituída por valores que não são do vencimento básico. Então, a situação é grave, por isso que a importância da audiência, eu sei que, às vezes, as nossas audiências se estendem um pouco, mas é importante que as pessoas falem para que as pessoas digam da sua realidade, porque é muito sério. Então, aqui na Assembleia, nós temos algumas proposições que visam enfrentar essa questão. A questão da manutenção da gratificação de desempenho em caso de afastamento legal, essa é uma das situações. A licença maternidade retira da professora a gratificação. A manutenção da extensão de jornada em caso de afastamento legal, a extensão de jornada é um mecanismo que hoje é muito utilizado em jornadas, principalmente dos docentes. nós temos a questão que nós debatemos aqui em audiência na Comissão de Educação, a destinação de 1% do ICMS arrecadado no Estado vinculado para investimento na universidade, porque nós queremos disputar o orçamento, gente. Nós não queremos ficar disputando a despesa, nós queremos disputar o orçamento, qual é a prioridade no orçamento do Estado para a nossa UENG. E a questão de... da incorporação das gratificações dos docentes da UENG e da Unimontes. É um projeto de lei autorizativo, esse é um projeto de lei de autoria coletiva. Então, nós temos alternativas construídas a partir de diálogos como esse, que fazem... que podem contribuir para a melhoria das condições da nossa UENG e da nossa Unimontes também, porque nós fizemos o trabalho da educação, das carreiras da educação superior. Eu vou passar as considerações do deputado Cássio. E, na sequência, nós vamos ouvir a nossa reitora Lavínia. Muito obrigado, presidente, deputada Beatriz Serqueira, que também conduz a essa comissão fundamental para a Assembleia Legislativa, que é a Comissão de Educação, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia. aos meus colegas, deputada Lohana, que também luta, sempre defende os interesses da nossa UENG, especialmente Campos de Divinópolis, ao deputado Arnaldo Silva, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que, de igual modo, também defensor da UENG, especialmente do Triângulo Mineiro, Frutal e Tuiutaba, e todas as unidades. ao Clayton, que nos deixou aqui, mas também tem essa atuação ativa, e a todos aqueles deputados e deputadas que querem o melhor do ensino superior público de Minas Gerais. Todos sabem que tenho uma dedicação especial quanto ao ensino superior público de Minas Gerais, à nossa UENG, especialmente, à Unimontes, que abrange o norte de Minas. E, desde o meu primeiro mandato, que se iniciou em 2011, nós estamos nessa batalha para fortalecimento do ensino superior público de Minas Gerais, as nossas universidades estaduais. Foi assim que, em 2014, ao final de 2014, nós tivemos a absorção de diversas fundações pela UENG, praticamente dobrando o tamanho da universidade naquele final, se não me engano, dia 13 de novembro de 2014, dobrando o tamanho da nossa universidade. e, de lá para cá, a identidade da Universidade do Estado de Minas Gerais realmente ainda se encontra indefinida, não da forma como gostaríamos de tamanha definição. Mas os problemas estão presentes no dia a dia da universidade e é a nossa obrigação trabalhar junto ao governo, junto às esferas de governo, junto à reitoria, para que esses problemas sejam sanados e que tenhamos o melhor ensino de qualidade possível. Reitora Lavínia, quero agradecer sempre a participação, a presença aqui, ao assessor Fernando, também, que está sempre presente, e, de modo muito especial, também, cumprimentar o Pedro Henrique, que está aqui representando os alunos, motivo de ser da universidade. Todos os professores, professoras, funcionários estão presentes em virtude dos nossos alunos e alunas. Beatriz, eu acho que você já me ouviu falar isso por diversas vezes, mas eu sou de Passos, maior unidade da UENG de Minas Gerais, em torno de 25% de toda a UENG está simbolizada ali em Passos, número de cursos e quantidade de alunos. Passos está bem perto da divisa com o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é, sem sombra de dúvida, inquestionável, o Estado mais desenvolvido do nosso país. Estradas, industrialização, empregos, desenvolvimento. Isso se dá, na minha concepção, porque, há décadas atrás, o governo de São Paulo investiu maciçamente no ensino superior gratuito, estadual. Há décadas atrás, foram constituídas o Nesp, o USP, o Unicamp, três universidades de referência nacional na qualidade do ensino e na interiorização do ensino superior naquele Estado. Onde existem polos dessas universidades, interior afora do Estado de São Paulo, existe desenvolvimento. O deputado Arnaldo sabe muito bem disso, porque tem também uma proximidade ali com o Estado. e isso tudo digo porque hoje nós estamos engatinhando nos investimentos de ensino superior do nosso Estado. Isso que nós estamos tratando aqui hoje é uma questão burocrática de nomeação de professores, mas é o dever de casa da universidade para com os alunos. Nós saímos do lugar já. Diversos concursos foram feitos recentemente e a proporção de professores contratados para professores concursados já diminuiu consideravelmente nos últimos anos. É claro que nós queremos ter e chegar ao tempo de termos 100% dos professores efetivos. Não foi um nem dois anos desde meu primeiro mandato que chega a setembro, outubro, eu começo a ser acionado pelos professores contratados, sem saber se terão seus contratos renovados, sem saber se terão continuidade dos projetos de extensão, sem saber se no ano seguinte os alunos terão a continuidade daquele trabalho que foi iniciado. Mas estamos evoluindo. Se não no tempo que gostaríamos, na velocidade que gostaríamos, estamos evoluindo e temos muito que evoluir ainda. É para isso que estamos aqui. Principalmente para ouvi-los, ouvir a todos que nos antecederam, aos próximos que vão dizer e falar e trazer as suas angústias e problemas, mas, sobretudo, para arregaçarmos as mangas, batermos na porta do governo e trazermos soluções para que a nossa Universidade do Estado de Minas Gerais, para que a Unimontes tenham soluções dadas a vocês, alunos. Nós buscamos essa solução e para que as soluções dos alunos sejam dadas, nós temos que ter investimentos, não só estruturais, mas investimento no corpo humano, que foram todas essas reivindicações trazidas pelos que me antecederam nas falas. Nós vamos continuar cobrando investimentos, principalmente em recursos humanos. e os investimentos em infraestruturas saíram do lugar também. Depois de muito tempo, nós tivemos licitação feita para reforma. Eu digo do campo de passos como referência, porque estou acompanhando já há algum tempo, serão praticamente 11 milhões de reais investidos em reformas dos prédios das unidades, da unidade do campo de passos. São vários anexos que serão reformados e as estruturas serão dadas em melhor dignidade para todos os alunos, professores, servidores, comunidade acadêmica. Mas, de todo modo, reforço aqui, vocês são muito bem-vindos à Casa do Povo, à Assembleia Legislativa, e nós estamos prontos aqui para seguir em frente, cobrar essas nomeações, fazer a paridade necessária para que essas nomeações possam sair. Existem problemas burocráticos, mas vocês não têm nada com isso. É o governo do Estado, é a reitora Lavínia, é o pró-reitor Tiago, são todos que precisam ajustar junto à Secretaria de Planejamento essas nomeações. O que não pode é uma nomeação de um contrato de 20 horas ser substituído por uma nomeação de um cargo de 40 horas? Enfim, são questões internas que serão superadas, serão resolvidas e serão colocadas em prática para que não mais tenhamos necessidade de vir aqui numa conversa dessa resolver problemas burocráticos. Vocês, repito, são muito bem-vindos. Tanto é que eu, deputada Beatriz, deputada Lohana, e convido a todos, deputado Arnaldo e todos os colegas, estamos propondo a realização de um debate público aqui na Assembleia Legislativa para discutirmos os rumos do ensino superior do Estado de Minas Gerais, como estamos hoje e o que queremos do nosso ensino superior, tanto da UENG quanto da Unimontes. E, para isso, será fundamental a participação dos centros acadêmicos, de todas as associações estudantis, dos professores, servidores administrativos, da comunidade acadêmica de modo geral. Em breve, nós vamos fazer essa proposição e queremos todos aqui no plenário da Assembleia, na Casa Legislativa do Povo, para discutirmos e tirarmos dali propostas que vão trazer benefícios e progresso para o ensino superior de Minas Gerais. Continuem contando com a gente. Muito obrigado. Rácio, muito obrigada. Eu passo agora, então, as considerações da nossa reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais, Lavínia, que sempre atende os nossos convites aqui da comissão. Esteve conosco recentemente, na Lavínia, debatendo a questão da reforma administrativa. Aquela audiência que também contou com a presença da Dueng, ela foi importante porque nos deu condições, inclusive, de construir um texto que já está aprovado em primeiro turno sobre a questão da autonomia da UENG e da Unimontes. Então, as ações, as audiências, elas também constroem ações efetivas aqui no âmbito da disputa legislativa. Então, agradeço a presença e te passo a palavra para as suas considerações. Obrigada, deputada Beatriz, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. como você mesmo anunciou, estivemos recentemente, estaremos sempre que formos chamados a discutir a causa da UENG, porque a minha vida, e eu tenho absoluta certeza da maioria do que estão aqui presentes, a nossa causa chama Universidade do Estado de Minas Gerais. Aproveito para cumprimentar também a deputada Lohana, o deputado Cássio, o deputado Arnaldo e os demais membros da comissão, que eu tenho certeza, o deputado Cleito, que faz questão de dizer egresso da Universidade do Estado, e não poderia deixar também de destacar aqui a importante presença dos meus colegas de trabalho numa posição diferente, dirigentes do sindicato, a professora Vilma, o professor Cássio e o nosso dileto e querido companheiro professor Túlio. Colegas de jornadas, colegas de trabalho, minha trajetória nessa universidade é de muito tempo. Então, neste lugar aqui, eu também cumprimento o ex-pró-reitor da Universidade do Estado de Minas Gerais, Fernando Sete, hoje aqui representando a Secretaria de Governo, não é, Fernando? E, no coração, de forma muito querida, minha ex-aluna e aqui muito bem falou, e eu tenho certeza que marcou a sua presença aqui, a Vanessa Canton, que é a presidenta da Comissão de Técnicos Administrativos e Analistas da nossa universidade, criada pelo nosso Conselho Universitário, ainda não tem uma organização sindical, mas tem movimentado bastante, assim como a Sidneia, a Renata Janaína, e, quando vem, eu falo, eu tenho que ir com a minha equipe, está aqui o meu vice-reitor, o professor Tiago, os nossos quatro pró-reitores, o do sexo masculino, então, as três pró-reitores e o meu pró-reitor, a professora Michelle, a professora Vanessa Canton, a Silvia Capanema e o pró-reitor Moacir Latesa Filho, também o nosso chefe de gabinete, Raoni Bonato e o Rafael Maia, que tem sido muito importante neste processo e que me instruiu bastante aqui do ponto de vista dos números que a gente traz aqui para a nossa Assembleia e para a comissão. porque a UENG é a nossa causa. Eu chego até despertar algum tipo de encontro quando eu recebo no gabinete, eu falo assim, o nosso partido aqui chama o EMG. Pessoal, será que é um partido novo? Não, não é. É a Universidade do Estado de Minas Gerais e a universidade está aberta às portas, nós lá na reitoria recebemos todos aqueles que estão nessa luta em defesa da UENG. E, principalmente, os representantes dos trabalhadores, os representantes e aí professores e técnicos e o movimento dissente que, ora, se reorganiza, conseguiu eleger um DCE. Eu espero que tenha atuação, como sempre foi, importante, porque a causa da UENG não pode ser separada daquele sujeito daqueles que são os protagonistas mais importantes do nosso trabalho. Não é o diploma da professora, não é a pesquisa do professor, não é a extensão. É tudo isso, mas voltado do ponto de vista da formação dos nossos e das nossas alunos e alunas discentes. É isto que é o meu compromisso aqui primeiro. E, quando chegamos na universidade em 2000, não, eu cheguei em 1981, não existia a Universidade do Estado de Minas Gerais. E a história que eu escuto aqui de meus colegas, elas reverberam nas minhas lutas também como professora. Fui por mais de dez anos professora contratada temporariamente e tivemos que lutar para ser Universidade do Estado. E a Universidade do Estado, criada por esta casa, em 1989, pelos constituintes, e pode ver até na propaganda da Assembleia Legislativa, as duas grandes criações que são citadas lá, não as únicas, mas são as duas universidades estaduais, a Universidade Estadual de Montes Claros e a UENG. E é um orgulho. E, para mim, na minha trajetória e de muitos dos meus colegas, nós estivemos aqui inúmeras vezes, estaremos inúmeras vezes na defesa da UENG. Por quê? Do ponto de vista da pauta de hoje, que é a nomeação e concursos públicos, estou entendendo que a demanda sindical também aqui é pela realização de novos concursos, embora isso não tenha sido reafirmado de forma pautada exclusivamente, mas, no nosso caso aqui, a importância de novos concursos. Para ter novos concursos, nós temos que ter vagas criadas em lei. Então, ainda que o meu desejo fosse de que 90%, 100% do corpo docente e do corpo técnico-administrativo fosse efetivo de carreira, não vou nem discutir a carreira, porque essa não é a pauta nesse momento, do ponto de vista desse debate aqui no nosso tempo ali. Nós teríamos que pensar aqui que a universidade, fazendo um olhar pelo retrovisor, até 2014, essa universidade tinha 6 mil alunos. Depois de 2014, e chegamos, a pandemia deu alguns, uma diminuição, até mesmo no número de estudantes, mas hoje nós temos 21 mil alunos. Quantos professores nós tínhamos no final de dezembro de 2015? No dia 31 de dezembro de 2015 foram desligados os da Lei 100? Cento e poucos professores efetivos. A partir daí foi feito um grande concurso para 514 vagas, e estas vagas, e foi esse legado que, quando a nossa gestão chegou, tinha esse concurso em vigor. Mas ainda em 2018 conseguimos autorização, porque naquele momento só tinham sido criadas vagas, e, olha, não foram criadas vagas no momento da incorporação, da estadualização das fundações, não se criou uma vaga comissionada, não se criou um cargo de diretor de unidade, não se criou um cargo de técnica administrativa, não se criou um cargo de docente. As vagas que estão no concurso que vocês mencionaram aqui, que fizeram, foram vagas criadas em 2005. A estadualização ocorreu a partir de 2014. Então, este é um grande problema, e este problema tem que ser resolvido, porque a prerrogativa de criação de cargos tem que ser uma construção que se dá entre o executivo e entre o legislativo, um para mandar a mensagem e o outro para apreciar e aprovar. Então, isto é um elemento que dificulta a questão que gostaríamos de ter todas as nossas unidades com professores concursados. Por exemplo, eu tenho unidade acadêmica, nós temos unidade acadêmica em Abaeté, que não foi feito um concurso. Todos os professores são professores convocados. Então, esta é uma questão que tem sido de uma certa maneira vencida. Hoje, eu até passei os dados aqui, nós temos cerca de quase 60% do corpo docente de carreira. Quando eu disse que lá eram 110 professores efetivos, hoje nós temos quase mil professores. Agora, neste momento, estamos trabalhando com a nomeação, sim, o pedido de nomeação da unidade acadêmica de passos para a área de saúde. Isso já está na CEPLAG, CEPLAG está analisando e certamente a nomeação virá. Agora, temos que pensar uma questão, e eu achei e considero essa proposição aqui colocada pelo deputado Cássio, como assim, necessária, e imprescindível, que realmente tem um debate, a comissão é importante, a gente vem aqui, movimenta, professora, é o lugar da luta, é o lugar da reivindicação, é o lugar da construção, mas vamos chamar o parlamento com as suas representações, chamarmos questões aqui para o debate, como a autonomia, que foi a nossa última plenária aqui, professora Beatriz, nossa deputada, presidenta da comissão, a questão da autonomia, isso é imprescindível, e eu sempre digo, também é preciso olhar para a igualdade de tratamento em relação à carreira de técnico e à carreira de docentes, claro, tem muito mais docentes efetivos, mas nós temos que pensar no futuro, e sabe quantos cargos de técnico foram criados até hoje? 245, se o governo aprovar agora, e aprovou, nós estamos com um concurso sendo discutido, foi autorizado a realização do concurso de técnicos, eu só poderia substituir as 245 vagas, que hoje tem 82 pessoas ocupando uma dessas 245. Então, para professores também, o número de cargos criados é muito aquém do que a universidade precisa, porque ela cresceu também, ela cresceu, que se a gente for observar o número de cursos que nós tínhamos lá no processo de estadualização, hoje são 133 cursos, existem demandas para essa universidade expandir. Então, é preciso criação de cargos, a carreira é algo que não pode ser desconsiderado, porque o nosso presidente mesmo do sindicato, o professor Túlio, nos alertava em uma reunião junto, inclusive, na CEPLAG, olha, do jeito que a universidade remunera o seu corpo de servidores, neste momento nós podemos ter, ele usou essa palavra, eu vou usar, uma diáspora de cérebros, porque a verdade é que as universidades privadas, às vezes, mas principalmente as universidades federais, vão, sim, abrir para novos concursos e já tem acontecido isso. Nós temos muitos professores que não conseguem se manter dentro das políticas que oferecemos. Então, para concluir, já extrapolando meus dez minutos, eu quero dizer o seguinte, podem ter certeza, esta reitoria tem o compromisso de defender e de, em todas as mesas de negociações, colocar a necessidade dos concursos, evidentemente, respeitando os editais, as nomeações. Outra questão muito importante que eu gostaria de dizer aqui é que a dedicação exclusiva era uma das questões que eu também tinha colocado, ela é prevista numa legislação também, mas ela é algo inerente à função de um professor de ensino superior. e nós gostaríamos também de abrir e de pautar esse debate de forma, inclusive, jurídica, porque tem um parecer de 2016 da Advocacia Geral do Estado para a Universidade Estadual de Montes Claros, que lá tem 87 dedicações exclusivas concedidas, mas nenhum professor recebe este valor. Inclusive, o atual reitor não é dedicação exclusiva, o de lá. O nosso estatuto da UENC pelo menos prevê que em cargo de gestão você pode fazer a opção e o estatuto é antes de 2015. Então, são questões, eu digo assim, que a sociedade precisa realmente avançar e avançar de forma da inovação, da tecnologia e da inclusão social. A Universidade do Estado não tem visibilidade como as federais de Minas têm. Por quê? É o Estado que mais tem universidades federais e boas universidades federais, consolidadas. Nós, duas estaduais, temos que mostrar que existimos, quando não erra o nosso nome, quando não dizem que a universidade pública, as federais, esquecem das duas estaduais. Então, esse é um trabalho que eu tenho dito da importância de nós mostrar. As estaduais em Minas existem, ela é criação deste parlamento e nós queremos que esse parlamento paute mais um... Não que eu esteja desprezando e menosprezando, a palavra correta seria essa, deputada Beatriz, o trabalho da comissão, mas vamos ampliar, vamos chamar, e quem sabe, a sociedade para vir compreender que existem duas universidades que têm situações que são só as estaduais lá nos seus lugarzinhos que chegam na população. Então, a educação não muda, de fato, a sociedade, não é, gente? Ela transforma as pessoas, mas somos nós que vamos transformar a sociedade, porque, sem a educação, a sociedade não muda, não adianta falar que vamos ter avanços. E a função social, é isso aí, o professor Cleio deixou, vamos discutir a função social da Universidade Pública, da UENG, da Unimontes, é preciso, realmente resgatar esse processo histórico. Muitos de vocês aqui não conhecem a história da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu gostaria de ter oportunidade de contar isso, eu gastaria pelo menos duas horas para contar a história da Universidade do Estado de Minas Gerais. Mas eu fico muito, muito feliz e sempre disse aqui para o deputado, eu sou uma otimista, mas não sou uma otimista ingênua, eu sou uma otimista que acredita neste processo dialógico, que acredita que a universidade tem o seu papel importante de inclusão social, de trazer outras pessoas para esse debate. A educação pública é uma educação diferenciada, é a educação que cumpre a função do Estado. e a Universidade do Estado de Minas Gerais, ela está presente em mais de 20, em 18 municípios, em mais de 20 unidades acadêmicas, e nós queremos, de forma radical, trazer permanente debate sobre a criação de cargos, a discussão da carreira, e que a nossa universidade realmente, consiga, eu não mencionei, mas eu passei informações, ela ter realmente investimentos que possam realmente avançar, que os ventiladores não façam falta nas produções acadêmicas dos nossos professores. Esses investimentos têm ocorrido também, mas é todo um processo que nós seguimos rigorosamente os critérios de aquisição de bens. Então, é isso, eu agradeço muito, e a UENG é, o seu sobrenome é Trajetória de Lutas. Ainda não é uma universidade pronta, é uma universidade consolidada, e é uma universidade de concepção política parlamentar. É aqui que nós temos que vir cobrar sempre o apoio. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Obrigada. Vília, muito obrigada também pela presença, participação e sua contribuição. Eu passo agora, nós vamos ouvir o Pedro Henrique, o Pedro é aluno de Ciências Biológicas, da Licenciatura da UENG, Unidade Passos. Na sequência, nós vamos ouvir o Cássio. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu vou falar basicamente em nome dos alunos, eu gostaria de representar que estou aqui representando os alunos da UENG, não somente da Unidade Passos, mas também das outras unidades. E eu gostaria de frisar que é muito importante que nós, alunos, nós estejamos atualizados e acompanhamos todo esse processo, porque isso está diretamente relacionado ao nosso ensino. Sem professores efetivados, nós não temos ensino, nós corremos risco de perder professores e, consequentemente, nós temos uma defasagem no nosso ensino. então, é muito importante que nós estejamos todos atualizados sobre esse assunto. Eu agradeço novamente a todos aqui, não vou me prolongar, porque eu entendo que já tem muita coisa que foi discutida, mas, enfim, gostaria de agradecer a todos vocês e agradecer aos professores, agradecer pela luta e dizer que nós, alunos, estamos juntos com vocês, agradecemos muito pela preocupação e nós vamos continuar lutando e espero conquistar tudo o que nós estamos lutando para conquistar. Muito obrigado a todos. nós que agradecemos a presença e participação conosco. Passo agora as considerações do Cássio Diniz, que é secretário-geral da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a do Eng. Bom, boa tarde a todas, a todos e todes. Boa tarde já, passamos no meio-dia, estamos aí, alguns de nós, inclusive, precisando almoçar, então, vou tentar ser o mais rápido possível. Primeiramente, eu gostaria de saudar os deputados e as deputadas que estão aqui presentes, tanto da comissão quanto os demais que estão aqui, na figura da presidenta da comissão, a nossa querida deputada, professora e companheira Beatriz Serqueira. acho que posso ainda falar companheira de anos de militância, isso, mas também gostaria de saudar a reitoria, todo o conjunto da reitoria que está aqui, na figura da nossa querida reitora, professora Lavinia, mas também saudar a todas e todos, docentes, professores, professoras e estudantes que estão aqui presentes nesse momento muito importante, que acredito eu também ser um momento de mobilização. Principalmente companheiros e companheiras de várias partes do estado de Minas Gerais, que desde madrugada estão viajando para estarem aqui, trazendo e lutando por uma demanda muito importante. Bom, dentro disso, e eu vou tentar ser o mais curto possível, porque depois da fala de tantos e tantas, a gente acaba parecendo que soa repetitivo, e eu vou tentar ao máximo não ser repetitivo. Mas eu gostaria de pegar duas falas importantes que foram colocadas aqui, tanto pelo deputado professor Clayton como a Lavinia citou aqui há pouco. Que universidade que nós temos? E que universidade nós queremos? Qual que é a visão, o projeto, a ideia de universidade que esse governo tem? Sinceramente, muitos de nós não têm essa resposta. Nós, da ADUENG, a Associação dos e das docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, e acredito eu, todo o corpo docente e decente da nossa universidade, corpo técnico-administrativo, a reitoria, ou seja, o conjunto da comunidade acadêmica, compartilhamos de uma mesma visão. Nós queremos uma universidade que, devido à sua abrangência, que, devido ao seu histórico, seja uma universidade pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada, a serviço da população do Estado de Minas Gerais e ao povo brasileiro, que tem um papel fundamental no desenvolvimento social de nosso Estado e de nossa nação e de nossa sociedade. É essa universidade que nós queremos. Uma universidade que tenha muito mais mulheres, uma universidade com mais negros e negras, indígenas, quilombolas, LGBTQI+, cada vez mais uma universidade diversa, mas a serviço da produção do conhecimento socialmente referenciada e com ações e construção de ações e políticas que sirvam à população. Contudo, para termos esta universidade, é necessário, dispomos, de recursos humanos necessários. e nesses recursos humanos nós colocamos tanto o corpo docente quanto o corpo técnico-administrativo. Foi muito interessante, foi muito importante trazer essa questão aqui também com as companheiras, analistas e técnicas e técnicos administrativos que vieram aqui colocar essa questão também salarial deles. Bom, a questão da nomeação com cursos e a necessidade de criação por lei de novos cargos para a nossa universidade, defasados desde 2005, ela entra num bojo maior que já foi colocado aqui, que é a precarização da nossa carreira, a precarização do trabalho docente. E eu volto a insistir nessa questão porque impor para colegas não apenas concursados e concursadas que estão ocupando vagas em situação em vínculo precário, mas também colegas que também, além de dar aula, realizam pesquisas a próprios custos que foram colocados em PSS. Situações de vínculo precário que deveriam ser exceção, mas que, infelizmente, têm se tornado regra e têm se arrastado ao longo dos anos. É importante a gente denunciar isso. E é importante trazermos aqui a reivindicação das nomeações, da realização de novos concursos, inclusive para as áreas e unidades que ainda não tiveram, mas é importante que o governo se empenhe junto com o diálogo com a Assembleia Legislativa na criação de um projeto de lei que crie esses novos cargos. Proposta. Estamos colocando aqui. Mas essa questão que é o tema central da nossa audiência hoje é apenas uma de outras partes da precarização do trabalho docente. E eu peço desculpas que não é o tema central dessa audiência, mas, como estou sendo um dos últimos a falar, é importante colocar que, tanto precarizados na situação de vínculo como também os efetivos, passam. O nosso companheiro Túlio colocou muito bem aqui. Nós temos um dos piores salários de docentes entre as universidades públicas do país. Só para trazer alguns dados, professores e professoras mestras e mestres que, além de dar aula, exercem trabalho de pesquisa, realizam projetos de extensão, realizam trabalhos de gestão, que é uma característica da universidade, o vencimento básico gira em torno de R$ 3 mil para um cargo de 40 horas, R$ 3 mil. R$ 3 mil e pouquinho. Doutores e doutoras, também em 40 horas, recebem por volta de R$ 4.300 de vencimento básico para 40 horas. Doutores e doutoras que dedicaram suas vidas acadêmicas para se preparar para chegar a essa titulação. Isso sem falar que tem muitos doutores e doutoras que estão em estágio probatório que estão recebendo como mestres. Mas, além disso, além da questão salarial, foi colocada aqui uma questão muito importante que a gente muitas vezes deixa de lado, a questão da ajuda de custo. O salário tão precarizado que foi colocada a ajuda de custo para tentar diminuir essa disparidade salarial, mas que tem cortes. Em férias, em feriados, não vai para a aposentadoria, cortado em licença maternidade, onde as mulheres, isso é uma questão de gênero importante colocar, as mulheres são punidas por seis meses em não receber ajuda de custo porque desejaram ser mãe. Isso é uma questão importante que temos que colocar. Licença médica no momento mais importante da vida da pessoa é cortado. Trago aqui o exemplo, a situação da nossa companheira Carlúcia. Carlúcia é uma companheira de luta, uma companheira que é referência dos movimentos sociais aqui em Minas Gerais. Nossa professora da UENG vive essa situação, no qual ela é de uma unidade que, por questões de saúde, ela teve que entrar em licença médica, ela quer voltar a trabalhar, só que é uma unidade longe da cidade que ela mora, que é aqui. Ela tenta a remoção, mas não consegue e ela continua em licença médica e tem o corte da ajuda de custo, vivendo uma situação precaríssima salarial. Isso tem tantos outros casos que existem na nossa categoria. Eu peço desculpas novamente em trazer essas questões que acabam fugindo da temática central, mas, assim, é muito complicado, inclusive, e eu estou colocando isso para perguntar qual é a universidade que esse governo quer. Porque nós tivemos, em fevereiro, no final de fevereiro, uma reunião com a CEPLAG, e nós colocamos tudo isso. Mas sempre é colocado os argumentos financeiros, números e estatísticas que vão contrário ao projeto e o desejo de universidade que nós queremos. Não estou questionando pessoas, não estou questionando posicionamentos pessoais, falas, mas nós temos que fazer uma distinção, que, pelas evidências apresentadas, o projeto de universidade desse governo não é o projeto de universidade que a população mineira e a população brasileira quer e deseja. Então, é muito importante a gente colocar isso, porque sempre é jogado na nossa cara os limites prudenciais da lei de responsabilidade fiscal, os limites orçamentários, mas a gente vê o mesmo governo se empenhando politicamente para aprovação de projetos de lei que vão contrários aos desejos da população que atende apenas os interesses de uma minoria representada pelos mega empresários, o grande capital. Então, isso a gente tem que colocar em questão, sim, e eu vou terminar a minha fala dirigindo, não apenas à comunidade acadêmica, aos representantes do governo, e à população em geral, mas eu queria colocar uma coisa muito importante. Podem querer nos ignorar. Podem querer nos atacar do ponto de vista das questões trabalhistas. Inclusive, a gente tem exemplos de sindicatos que, inclusive, estão sofrendo perseguição. E aí é a minha solidariedade ao Sindhute que está sofrendo um processo de perseguição muito forte aqui no Estado de Minas Gerais. Mas podem ter todos esses ataques, inclusive a nossa categoria. Mas eu digo, nós iremos resistir. Nós iremos continuar a luta. Docentes, técnicos administrativos, estudantes, juntos, não apenas por questões pontuais próximas, mas em defesa de um projeto de uma universidade pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada a serviço do povo mineiro, a serviço do povo brasileiro e da classe trabalhadora brasileira. E esse símbolo, esse logotipo que nós carregamos aqui da nossa bandeira, da Dueng, a nossa sessão sindical do Andes, Sindicato Nacional, é esse punho cerrado. E que esse punho cerrado seja o símbolo da nossa luta em defesa dessa universidade, não apenas em defesa da nossa carreira. Então, eu conclamo a todas e todos, não apenas a comunidade acadêmica, mas toda a população de Minas Gerais, a unir forças nesse momento e isso inclui os atores políticos e sociais de Minas Gerais a defazer essa defesa das nossas pautas reivindicativas para a gente que possa ter uma UENG que nós desejamos para todas e todas. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Cássio, passar agora as considerações da deputada Luhana. Ainda é bom dia ou já é boa tarde? Bom dia, nossa. Bom dia, gente. Boa tarde para os que consideram depois de meio-dia, boa tarde de qualquer forma. Primeiro que é um prazer estar aqui para a gente poder ouvir e discutir juntos a UENG que nós queremos e que nós merecemos. E fazer essa discussão sem fazer a discussão dos professores, dos técnicos administrativos, das suas nomeações e das suas carreiras é uma discussão para inglês ver. Fazer essa discussão falando de investimentos em prédios, fazer essa discussão falando de outros aspectos que são avanços e são conquistas, sim, com certeza, mas sem falar em quem está na centralidade do processo educacional, que são os professores, é falar para inglês ver. Então, a gente tem trabalhado, trabalhei como vereadora no fortalecimento da UENG de Divinópolis, naquilo que, enquanto vereadora, eu podia fazer. E agora, como deputada estadual, nós estamos na luta apoiando toda a instituição a nível de Minas Gerais. E, por isso, nós entendemos e assinamos conjuntamente esse requerimento para a audiência hoje que alguns assuntos precisam ser respondidos, algumas perguntas precisam ser respondidas. E eu entendo, e não sei se falo isso por todos os professores aguardando a nomeação, mas eu acho que falo por uma parte considerável. A nossa briga não é uma briga para que amanhã saia no diário a lista com todas as nomeações. Seria excelente, mas não é isso. A gente precisa de um cronograma, a gente precisa de uma expectativa, a gente precisa entender os critérios de nomeação para saber que não atendem critérios políticos e que atendem critérios de necessidade. A gente precisa que exista uma prestação de contas efetiva e clara à sociedade como é um princípio constitucional que deve acontecer e que deve ser feito. Nós percebemos, por exemplo, que percentualmente algumas unidades são muito privilegiadas em termos de nomeação quando a gente comparar outras. Eu venho do Centro-Oeste de Minas, nós temos a UENG de Abaeté que não tem nenhum professor nomeado. Todos são contratados, até o diretor. Essa é uma UENG tão abandonada pelo governo Zema e pelo governo de Minas que a biblioteca da instituição foi construída por uma rifa de um leitão dos empresários da cidade. Esse é o nível de abandono da UENG que o governo de Minas, especialmente na gestão Romeu Zema, promete e entrega. E aí, gente, o professor Clayton fez uma pergunta aqui no início, ele disse assim, mais do que falar sobre as nomeações, nós precisamos saber do governo qual que é a UENG que o governo quer. E eu brinquei aqui falando baixinho, bom, a UENG que o governo quer é a UENG privada, porque se a gente lembrar do plano de governo do Zema em 2018, que nós divulgamos amplamente, o governador Romeu Zema, então candidato, colocou no seu plano a privatização da UENG. Pegou mal demais, ele voltou atrás. Mexer com direito adquirido não é brincadeira, não. Mexer com conquista não é brincadeira, não. Até porque nada foi dado para a gente, tudo foi conquistado. Então, ele percebeu como pegou mal e voltou atrás e tirou. Mas acho que a resposta para essa pergunta é uma resposta muito clara que está nas intenções que o governador sempre manifestou. e o desprestígio diz respeito à instituição, apesar do excelente trabalho da magnífica reitora Lavínia, do vice-reitor, dos professores que estão nomeados, de todos aqueles que mesmo contratados e com vários impedimentos de fazerem seu trabalho como gostariam, fazem, da dedicação dos alunos e dos técnicos administrativos, apesar de tudo isso, o que a gente tem é um cenário que a gente não pode esquecer e perder de vista, o cenário de que o governador entende a instituição como algo indesejável e que deveria ser vendido. Pronto, situados e com os pés no mundo real, a gente pode fazer a discussão. E aí, o que eu entendo? Primeira coisa, nós precisamos saber os critérios para as próximas nomeações, de forma clara, documentada, porque o que está documentado é possível de cobrança. Nós precisamos saber qual que é a justificativa minimamente plausível que nós temos para termos praticamente o mesmo número de cargos aprovados em lei de 2005. Esse número era o número muito antes, era o número que nós tínhamos muito antes da absorção das novas unidades. Absorvemos novas unidades e não ampliamos o número de cargos em lei. Qual que é a justificativa que o governo apresenta para isso? A outra coisa que nós gostaríamos de saber é qual que é a justificativa que o governo de Minas apresenta para cercear as nomeações da UENG baseada em um critério ilegal. Hoje, toda vez que a reitoria recebe uma solicitação de nomeação, eles têm que fazer um cálculo de horas e apresentar esse cálculo de horas que, obrigatoriamente, força a demissão de contratados e deixa a reitoria numa sinuca de bico e apresentar esse cálculo de horas para ser plague. Horas não é critério previsto, não é medida prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem como índice um percentual financeiro de ocupação da despesa dentro do orçamento do Estado. Ela não fala de horas. E por que a Lohana está falando que isso é muito importante? Porque a hora de um técnico administrativo custa diferente da hora de um professor. Um professor com mestrado custa diferente de um professor com doutorado. Tudo isso tem que ser levado em conta. Esse critério de horas está inventado pelo governo, não está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, e nós temos novamente uma CEPLAG trabalhando como monarca absoluta e ferindo a autonomia universitária, ferindo aquilo que está previsto quando a gente fala sobre a urgência das nomeações da UENG. Nós também queremos saber, então já foram quatro, três perguntas até agora, nós também queremos saber, por favor, quais são as justificativas que o governo apresenta para o ataque frontal ao tripé pesquisa, ensino e extensão. Hoje, os professores contratados só conseguem realizar de forma efetiva, eles tentam realizar ensino, pesquisa e extensão, mas de forma efetiva, apenas ensino, porque pesquisa e extensão, como a Aline trouxe muito bem, tem várias questões que eles não conseguem acessar, participações em conselhos, bolsas de produtividade, vários direitos que apenas professores nomeados e efetivos têm. E é correto que tenham, já que esses professores são servidores públicos e têm um vínculo de longo prazo com a instituição. O que a gente luta é para que esses contratados sejam nomeados e a gente garanta que o processo de pesquisa, ensino e extensão vai acontecer. Ninguém está perguntando para o Zema se ele concorda que a universidade pública tem esse papel. Isso já está definido em lei. Ele precisa cumprir. E, para que ele cumpra, esses professores precisam ser nomeados. nós também precisamos saber do representante do governo, do Fernando, por favor, o que nós temos hoje de previsão para a ampliação dos técnicos administrativos. Nós temos um concurso já previsto para a reitoria, mas já sabemos, ouvindo a comunidade escolar, que não é suficiente. Então, é preciso também que seja apresentado, o governador acabou de ser reeleito, então ele tem quatro anos para planejar, também seja apresentado um cronograma que demonstre isso, já que os professores dependem muito dos técnicos para trabalhar adequadamente. Todo mundo que é professor aqui sabe disso. Então, nós temos perguntas importantes para que o governo responda para a gente. Acredito que uma das mais importantes são a dos critérios para as próximas nomeações, o cronograma em que isso vai acontecer, e o entendimento de por que parece justo para o governo que nós tenhamos o mesmo número de cargos desde 2005, sendo que a UENG sofreu, sofreu não, conquistou, uma grande ampliação e o número hoje é completamente irreal, coloca a reitoria numa sinuca de bico e impossibilita que os professores façam o seu trabalho de pesquisa, ensino e extensão de forma adequada. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada. Antes, vou passar também ao deputado Arnaldo Silva para fazer as suas considerações. Quero cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia de Minas, e, de forma muito sincera, deputada Beatriz, também parabenizar o seu trabalho. Trabalho de... de muito... de muita atenção, de muita dedicação, de muito acompanhamento, e, assim como tantos outros deputados aqui na Assembleia, mas é um trabalho que realmente tem destaque e que é sempre ouvido quando tem as suas colocações, as suas ponderações, principalmente o que diz respeito à educação. Quero também cumprimentar a deputada Lohana, que já chega na Assembleia mostrando a que veio, com muito afinco, com muita também vontade de realizar. Acompanhei a sua trajetória como vereadora em Divinópolis, acompanho o seu trabalho de rede social, que eu acho, inclusive, um trabalho que realmente merece a gente compreender mais as redes sociais. e parabenizar também pelo trabalho que vem desenvolvendo aqui na Assembleia de Minas. Cumprimentar o deputado Cássio, nosso líder, líder de bloco, com a sua experiência, que tem sempre nos ensinado muito aqui, e tem também o seu olhar atento pela questão da UENG. e cumprimentar aqui a nossa reitora, professora Lavínia, toda a sua equipe, todos os professores que estão aqui, cumprimentar os líderes sindicais, os que representam os movimentos sindicais, cumprimentar aqui o nosso representante dos estudantes da UENG, sejam muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, e as audiências públicas elas são fundamentais para a gente poder avançar no processo de discussão, de debate e de buscar caminhos. Cumprimentar também o representante da secretaria, o representante do governo. Dizer aqui, eu refleti muito o que eu iria falar, se eu ia me ater especificamente ao tema, mas, como todo mundo não se ateve, criou aqui o precedente para que eu também não me atenha somente ao tema da contratação dos professores, que eu não tenho dúvida da importância. Dizer da importância da UENG, professora Lavínia, eu acho que dispensa a gente avançar nisso, porque a universidade pública ela é um marco diferencial na vida das pessoas, da comunidade onde ela se encontra, da cidade onde ela se encontra, da região onde ela se encontra, e eu começo aqui também para me situar. Hoje em dia é importante a gente também se apresentar para que não seja confundido, às vezes, aquilo que a gente pretende falar. eu sou filho de um bancário aposentado, do antigo e extinto Banco do Estado de Minas Gerais, de uma dona de casa, os dois vieram da roça para poder colocar os filhos na escola, sou de uma cidade de pequeno, médio porte, que é a cidade frutal, a minha querida cidade frutal, e que lá hoje nós temos a alegria de ter a UENG. Talvez, se nós tivéssemos a UENG há mais tempo, eu não teria tido que sair da minha cidade para poder estudar fora. Estudei escola pública quando ainda era o grupo escolar, primeira à quarta série, depois escola pública no antigo colegial, de quinta à oitava, depois primeiro, segundo e terceiro colegial. Primeiro na escola Freitio Adós, lá em Frutal, e depois na escola estadual Maestro Osinho de Oliveira, também lá em Frutal. Saí da escola pública e fui para a Universidade Federal de Uberlândia, também escola pública, fazer o curso de direito na Universidade Federal de Uberlândia. Participei ativamente, deputada Beatriz Ferreira, do movimento estudantil na Universidade Federal de Uberlândia. E aqui eu começo, longe, longe de querer criticar qualquer um daqueles que me antecederam, mas apenas ponderar. Eu acho que nos dias de hoje que nós estamos vivendo, tantas notícias, tantas notícias horrorosas, notícias tristes, mais notícias tristes do que notícias a se comemorar, mas eu venho da política que é a política do debate, que é a política do bom diálogo, que é a política até do enfrentamento das ideias, é a política da gente poder divergir, mas também buscar alguns pontos que a gente possa se encontrar ali na frente e construir algo novo e, principalmente, construir pontes. No movimento estudantil, algo que me fazia refletir, e aqui eu falo com muito respeito ao movimento sindical, da qual eu respeito muito, o movimento sindical, a representação, as lideranças estudantis, mas é muito triste quando a gente vê que se confunde a finalidade do movimento estudantil ou talvez até do movimento sindical. o movimento estudantil não se confunde com o partido político, assim como o movimento sindical não se confunde com o partido político. E eu digo isso e repito aqui na Assembleia por muitas vezes. Cuidado com as palavras, cuidado na mesa que você senta, cuidado com o que você fala, porque, às vezes, a mesa gira e você senta do outro lado da mesa e essas palavras suas vão se voltar contra você. Eu tenho muito cuidado com a coerência. a coerência é algo que me custa caro. Eu tenho procurado essa coerência na vida pública, embora a gente tenha assistido tanta falta de coerência, tanta falta de diálogo. Eu respeito muito o trabalho parlamentar, eu acho que é fundamental. E eu tenho dificuldade, deputada Beatriz, tem hora, nos dias de hoje, de me definir, às vezes, o lado que eu me encontro do ponto de vista político. Eu não venho aqui hoje nessa audiência pública para fazer defesa de governo. Longe disso, eu venho aqui hoje para pontuar questões importantes no sentido de contribuir e colaborar para a UENG em Minas Gerais, sem partidarismo político. Eu não estou sentado aqui numa reunião partidária, numa reunião de nenhum partido político. Nós estamos aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, com a mesa multipartidária de representação parlamentar, com membros aqui que representam a comunidade estudantil, sindical, a nossa reitoria, que eu tive a alegria, inclusive, reitora Lavínia, eu quero aqui também fazer o registro, espontaneamente, acreditando na importância, na importância da chegada da UENG em Frutal, na importância da gente não deixar aqueles prédios inacabados do antigo Hidroex, sem finalidade alguma. passou governo, passou governo e nada foi feito. E tem lá mais de 300 milhões de reais que foram enterrados em construções inacabadas naquela unidade de Frutal. E, quando cheguei na Assembleia em 2015, eleição em 2014, em 2015 nós já realizamos uma audiência pública lá na unidade de Frutal, para discutir aquela situação, para discutir como que iria ficar, para discutir a UENG, para discutir a necessidade de fortalecimento da UENG. Participei do processo de democratização na eleição de reitor, participei no processo de discussão da questão da autonomia orçamentária, financeira, e tenho participado não na defesa de um partido político. Eu nunca sentei em uma mesa de discussão da UENG para questionar algo que não fosse inerente à discussão que foi proposta ou apresentada. E eu digo isso, mais uma vez, com todo o respeito, mas no sentido de contribuição. Quando eu participava do movimento estudantil, deputado Cássio, lá em Uberlândia, lotaram dez ônibus naquela universidade com o argumento de que a universidade estava sendo privatizada em Brasília, num argumento de que havia um projeto, na época, eu lembro muito bem o nome, deputado Antônio Jorge, e, quando nós fomos lá em Brasília, dez ônibus lotados, não existia nada disso. Os ônibus pararam numa manifestação que estava sendo feita em frente ao Ministério da Educação e da Cultura, tratando de pautas totalmente diversas da privatização da Universidade Federal de Uberlândia, que já se passaram muitos anos da minha formatura e está lá, viva, forte, a Universidade Federal de Uberlândia. É lógico que ela resiste também em função dos movimentos sindicais, da luta, do trabalho, da dedicação, também dos partidos políticos, mas a Universidade Federal de Uberlândia, assim como qualquer outra universidade, ela não pertence a partido algum. Ela é a universidade do povo de Minas, do Brasil, e nós temos todos o dever de defendê-la, assim como defenderam a UENG. Essa reflexão é importante. Quando eu vejo aqui esse discurso do neoliberalismo, gente, neoliberalismo nos dias de hoje, o que vem a ser o neoliberalismo? Vamos discutir isso depois? Eu estou pronto para essa discussão. Porque é o quê? Do ponto de vista econômico, social, político, porque, por exemplo, eu vou citar aqui quatro países que lideram hoje em termos de índice do neoliberalismo. Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia e Suíça. São péssimos exemplos de países em termos de educação, economia, cultura? Eu não vejo. Qual é o ponto de vista do neoliberalismo? O que isso tem a ver com a discussão que nós estamos propondo hoje aqui? Absolutamente nada. Quando diz também o discurso do regime de recuperação fiscal vai ser importante na discussão da Assembleia a partir de agora, porque nós temos que entender o seguinte, eu volto a fazer a ressalva, eu não estou aqui para defender nenhum governo, estou para defender argumentos plausíveis, concretos e verdadeiros. O regime de recuperação fiscal é algo imposto por quem? Pelo governo federal, pela equipe econômica do governo federal. vamos ver como é que vai ser o comportamento a partir de agora em relação a essa discussão. Como que vai ser a exigência do setor econômico do governo federal em relação a isso? São apenas algumas considerações. Até em 2018, só um marco aqui para a gente pontuar, o orçamento da UENG era de 204 milhões em 2018, com 19 mil alunos. Ficou o mandato inteiro do governador Pimentel sem nenhum recurso de investimento, zero de recurso de investimento. E onde estavam os movimentos sindicais? Onde estavam os movimentos sindicais nos parcelamentos de salário da educação? Não, deputado, eu tenho certeza que será respondido, mas são questionamentos. eu estou pronto para ouvir, eu aprendi muito a ouvir, a ter o diálogo, e eu vou pontuar algumas coisas aqui. Em 2021, o orçamento subiu para 331 milhões, nós tivemos quase 120 milhões no governo Zema, com 51 milhões de investimento. 51 milhões de investimento. então, nós não tivemos nada, absolutamente nada foi feito. Não é assim que a gente vai poder fazer reflexão em relação ao Eng. Eu vou entrar nos pontos-chave aqui, eu vou entrar nas questões que nós precisamos. Por exemplo, o governo do Estado destinar 500 milhões para as universidades federais. Qual a justificativa disso? O que foi apresentado em relação ao Eng. por que destinar 500 milhões mais do que o orçamento anual da UENG para universidades federais e não para as universidades públicas estaduais? É um questionamento. Isso foi debatido com a Assembleia? Isso foi discutido na Comissão de Educação? Não. Esse é um outro ponto, deputado Castro, de uma crítica, porque esse governo também acha que ele é unipresente, unipotente, autossuficiente, não depende de ninguém. São mágicos. que resolvem tudo sozinhos. Não quer ouvir, não quer escutar, não quer dialogar, não quer, inclusive, ouvir a oposição, que é fundamental. Tem muita coisa importante da oposição para que a gente possa ouvir, aprender e tentar implementar. Eu fiz uma reunião com o vice-governador Matheus Simões e aguardo a resposta. Aproveito até que talvez ele esteja assistindo, se ele não estiver em alguma viagem ou alguma solenidade que o interesse mais. Estou aguardando a resposta em relação à questão da UENG, nosso vice-governador, porque já passaram-se muitos e muitos dias da questão da destinação dos prédios públicos, que nós temos uma proposta. Estive lá em Frutal, reunindo com a direção local, com a participação, inclusive, dos estudantes, representantes dos professores. Nós aguardamos essa resposta. E, quando eu vejo dizer que o concurso público foi realizado e não há convocação desses membros, aqueles que foram aprovados, isso é um indicativo muito claro, principalmente quando há informação de que tem contratos de professores de um concurso que foi realizado e não houve a convocação. erro primário de gestão pública. Erro primário. Quer dizer, provavelmente se realizou concurso para cargos que não existem ou num número além dos cargos existentes. Ou levou-se em consideração a informação das vagas que estavam efetivamente sendo disponibilizadas, mas não dos cargos propriamente ditos. Falar em lei de responsabilidade fiscal, a legislação, e às vezes eu também me deparo com determinados argumentos, a legislação não é um foco e um olhar, às vezes até milpe, de um artigo apenas isolado dessa lei. Nós temos um sistema jurídico que nos permite, principalmente na parte principiológica do direito, solucionar questões. O direito não é feito para engessar, para impedir, para criar dificuldade, de forma alguma. O direito é feito para poder dar solução às questões e regulamentar caminhos. a gente tem caminhos a gente tem para poder para poder dar solução. Eu já me estendi demais, o tempo também é de dez minutos, deputada Beatriz? Já estourei o tempo mais do que devia. Mas eu vou finalizar aqui, encaminhando alguns pontos que eu acho importantes. Primeiro, nós temos uma questão orçamentária muito clara, com menos de 0,5% do orçamento do Estado, hoje, na ordem de 395 milhões de orçamento da UENG, anual para a UENG em Minas Gerais. Proposta efetiva. Nós precisamos aumentar esse orçamento e a Assembleia tem um papel fundamental nisso. Aumentar o orçamento da UENG. Proposta efetiva. Se não tem vagas, nós temos que buscar uma solução imediata para a criação dessas vagas. O Ministério Público já foi acionado em relação a isso? O Ministério Público já foi representado no sentido desta situação de que tem concurso, tem aprovados, não são chamados e está tendo contratados? Imagina um município pequeno, lá do interior de Minas Gerais, realizar uma situação dessa. Eu fico imaginando... E o direito é para todos, a lei é uma só. A lei de resultado fiscal, a lei de improbidade administrativa. Imagina um município pequenininho. Eu vou encerrar. Perfeito. E, por último, deputada Beatriz Chequeira, para ficar registrado. Para a gente, isso foi dito, inclusive, na reunião que nós tivemos dos presidentes de comissão, uma questão levantada pelo deputado Sargento Rodrigues, da importância do Tribunal de Contas estar mais presente e atuante como órgão auxiliar aqui da Assembleia de Minas. Nós precisamos acionar o Tribunal de Contas em relação a essa análise desse argumento de cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. É isso que eu tenho para falar preliminarmente. Talvez eu volte com mais alguma observação. Parabéns a todos pelo trabalho. Obrigada, deputado. Nós vamos... Nosso último convidado é o Fernando. ele já tinha nos dito. Ele tem uma agenda na cidade administrativa para que ele estraga. E a reitora Lavinia também já tinha nos avisado. Mas, antes do Fernando trazer suas considerações, que é a nossa última convidada, eu vou passar rapidamente para a Sidneya, que também é da Comissão dos Servidores Técnico-Administrativos. Aí, Sidneya, eu só vou te pedir, eu peço desculpas, mas eu só vou pedir para que você possa ser dentro do tempo, para ouvirmos as respostas do Fernando. Porque, senão, não adianta, fazemos todo o debate e o momento do governo dizer que as nominações serão feitas, sim, haverá um cronograma, sim, novos concursos. Esse é o momento. Todo esse processo foi construído para este momento. Então, as respostas do Fernando são importantes para dar sequência aos trabalhos da comissão. porque, como a gente lembra, não é um evento essa atividade, é uma audiência que faz parte de um processo do Legislativo através da comissão. Então, terá continuidade. Então, eu te passo a palavra, Sidneya, para as suas considerações. Obrigada. Boa tarde agora. Cumprimento vocês cordialmente. Agradeço, Beatriz, por mais essa oportunidade. E agradeço a todos que estão aqui presentes. Vou ser bem breve mesmo, porque as falas antes de mim contemplaram tudo o que eu gostaria de ter falado. A minha amiga e companheira de jornada, Vanessa, nós conversamos juntas, pensamos juntas no que deveria ser falado. E ela colocou, pontuou muito bem, colocou muito bem aquilo que nós, técnicos administrativos, precisamos. E agradeço a paciência de vocês, professores, por entenderem que, embora a pauta de hoje não fosse contemplando os técnicos administrativos, a Beatriz abriu essa chance de a gente vir aqui e falar. Por isso que vocês já sabem, porque sem os técnicos administrativos, a universidade não consegue fazer tudo. Está faltando professor? Está faltando. Está faltando até porque tem professor fazendo serviço administrativo, porque não tem administrativo. Então, nós temos que pensar, inclusive, nisso. Fernando sabe dessa realidade também. Precisamos de que novos cargos, 248 cargos para a UENG, não é nada, não era lá em 2005, agora, então, é muito menos. E aí, isso que a gente pede, estou também curiosa para ouvir o Fernando, e agradeço a vocês. Sidney, o nosso compromisso é, assim como no final do ano passado, dar continuidade em audiência específica. Então, acho que é esse compromisso de a gente sempre que tratar da UENG, quando for administrativo, ter os docentes conosco, quando for a pauta dos docentes, ter o administrativo, para a gente não tratar como caixinha, mas para tratar da universidade. E as lutas se apoiam. E, quando um é vitorioso, uma luta é vitoriosa, elas fortalecem as demais. Então, acho que essa é uma metodologia para a gente ir adotando aqui. Estes chamados, a gente está se tratando. Muito obrigada. Eu vou passar as considerações agora do Fernando, para que ele nos traga encaminhamentos diante de todo o debate que foi apresentado aqui pelos convidados e pelos deputados e deputadas aqui na audiência. Bem, boa tarde, bom dia a todos. Cada um no seu... Eu vou... Não vou dizer que eu vou procurar ser breve, porque eu escutei a fala de todos e eu acho que a gente merece elucidações de tudo que foi colocado aqui e respostas também, principalmente aos questionamentos. E aí eu vou focar aqui no questionamento do professor Cleiton, da deputada Lohana e do deputado Arnaldo, que de alguma forma se complementam. Bem, resgatando um pouco da pergunta do professor Cleiton, que eu acho que foi recorrente nas falas dos demais, o que o governo do Estado quer com a UENG, e aí eu vou fazer para além UENG e Unimontes, mas eu vou concentrar a minha fala aqui do ponto de vista da UENG. E aí eu concordo, deputada Lohana, eu acho que houve uma falha à época do plano de governo, em 2018, na hora que falava de privatização da UENG, e eu acho que esse caminho de rota foi corrigido com a eleição do governador, e eu vou tentar demonstrar isso de alguma forma. No final de 2018, foi delegada a competência à Universidade do Estado para realizar concurso público para professores de educação superior. Em 2019, essa delegação não foi suspensa em momento nenhum. Foram publicados, se eu não estiver enganado, são 32 editais, 30 em 2018, mais dois em 2019, no próprio primeiro ano de mandato do governador Romeu Zema, teve dois editais em 2019. Eu não vou lembrar aqui quais são as áreas especificamente, mas foram dois... Psicologia, são os dois de psicologia, então, pronto. Foram mantidos em 2019. E aí, quando a gente fala de comprometimento, esses concursos, vou pegar dezembro de 2018, que foi a publicação do primeiro edital, em março de 2021, então, a gente diz um ano e seis meses, todos os professores aprovados dentro do número de vagas foram nomeados. Um ano e meio, um ano e meio, basicamente um ano e meio, de 2000, final de 2018, para início de 2021, pouco antes da pandemia, 11 de março, a gente teve a nomeação. Então, a partir do momento em que você tem a nomeação de professores efetivos, eu acho que fica bem evidente qual que é o que o governo do Estado quer com a UENG. Afinal de contas, nós tivemos nomeação nesse período aí, se não me engano, são mais de 200 vagas só nesse concurso, se eu não estiver enganado aqui de alguma forma. e esse concurso basicamente foi feito para as unidades que foram recém-estatualizadas em 2014 e 2015. E aí, um pouco, a gente tem essa estatualização de 2014 e 2015, e não foi feito nenhum concurso de 2015 ao final de 2018. ou seja, a universidade teve a sua estatualização, ela quadruplicou de tamanho nesse período e não foi feito nenhum concurso. O concurso foi feito talvez por aquele que disse que ia privatizar. Ele foi o primeiro a efetivar os professores. Então, a mudança de trajetória da universidade ocorre a partir daí, dezembro, final de dezembro de 2018, mas sim com a nomeação desses professores em março de 2021. Então, esse é um primeiro ponto. Eu acho que a mudança de discurso se coloca aí. E aí eu vou ressaltar que todos os... E aí, respondendo um pouco do questionamento do deputado Arnaldo, todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas dos concursos de 2018... Minto, 2018, não. 2014, que é um concurso anterior, 2018, 2019, todos eles estão em exercício. O que a gente tem é convocados fora do número de vagas e que pleitem a nomeação que, sim, é uma nomeação justa, porque, afinal de contas, há necessidade de efetivação desse professor. Mas, dentro do número de vagas, estão todos aprovados. Ressaltar, para além disso, que também houve a aprovação por parte deste governo, a efetivação de pouco mais de 100 professores do edital de 2014. Então, no edital de 2014, e aí eu posso estar equivocado em alguns números, porque eu peguei esses dados com a Secretaria de Planejamento e Gestão, mais de 100 professores do concurso de 2014 para as outras unidades que não tiveram concurso público em 2018 e 2019, também tiveram professores nomeados, inclusive, a unidade de frutal, que é do concurso de 2014. Então, o governo do Estado, nos últimos quatro anos, nomeou mais de 500 professores para a Universidade do Estado de Minas Gerais. Nos últimos oito anos, o maior número de nomeações foram nos últimos quatro anos. Então, acho que eu deixo bem evidente o que o governo do Estado, que é a Caueng, a partir do momento que efetiva um professor. Eu não tenho contrato temporário, eu não posso mandar o professor embora e simplesmente fechar um curso, eu tenho um professor efetivo. E aí, mas por que a unidade de Abaeté não tem? Bem, foi feita a delegação de competência para a universidade fazer o concurso. Se reparar, todos os concursos que estão postos, psicologia, biologia, química, são o que chamamos talvez de áreas duras, que são componentes que estão em vários cursos e por esses cursos se colocam aí. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante para a gente colocar. Para além da nomeação dos professores, e aí a gente coloca o outro ponto importante, houve também aumento no investimento em custeio, aumento de recursos para custeio e investimento para além de pessoal. O orçamento da universidade no final de 2018 beirava a casa dos 50 milhões. O orçamento da universidade, se eu não estiver enganado aqui, no final de 2022, beirava na casa dos 250 milhões. Então, nós estamos quintuplicando o orçamento de custeio e investimento que possibilita o que o deputado Castro colocou, que é a reforma em vários prédios na unidade de passos, a reforma que está ocorrendo, por exemplo, na unidade de Divinópolis. Então, eu acho que isso é outro ponto que reforça qual que é o compromisso do Estado com a UENG. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E aí eu vou para algumas perguntas que aí quais são os critérios de nomeação e aí eu vou remeter à lei de responsabilidade fiscal. Parece fadonho, gente, coisa chata, esse negócio de lei de responsabilidade fiscal. Quando nós entramos na lei de responsabilidade de setembro de 2015, nós achamos que em dois anos a gente saía e estava tudo resolvido. Nós já vamos passar quase dez anos dentro da lei de responsabilidade fiscal e isso coloca algumas amarras. Mas a própria lei de responsabilidade fiscal prevê exceções nas áreas prioritárias, educação, saúde e segurança. E foi exatamente essa exceção que permitiu a nomeação desses mais de 500 professores nesses últimos quatro anos. É a exceção. É a exceção. Então, a própria lei de responsabilidade fiscal prevê a exceção e a gente tem a nomeação desses 500 professores. Porque, se não tivesse excepcionalizado, talvez a gente teria que encontrar uma outra alternativa jurídica para a nomeação ou, então, a nomeação, ou melhor, nenhum concurso poderia ocorrer. Então, eu acho que esse aqui é o ponto. E aí, eu acho que é o ponto mais sensível quando a gente trata da universidade, que é a respeito da gente não ter nem do ponto de vista de professor de educação superior, nem do ponto de vista de analistas e técnicos universitários, da quantidade suficiente para o desempenho das atividades. Isso aí é fato posto. E o fato posto não vem deste governo, não é um ponto que o governador Raul Meusema não quer, não é o ponto. A gente teve uma grande expansão da universidade, conforme já relatei, de 2013, 2014, até agora, e, no meio dessa expansão, que é uma conquista, como a deputada Lohana colocou aqui, a gente tem um impedimento que é a lei de responsabilidade fiscal. Ponto. É uma legislação, está muito maior, é uma lei complementar federal que coloca quais são os limites que estão postos ali. Então, a universidade passou por uma expansão e, naquela época, não se teve a preocupação e, ao longo do tempo, também não se teve a preocupação, talvez porque não se teve a preocupação em fazer concurso público, então, o número de vagas sempre era suficiente, porque, afinal de contas, não se fazia concurso público, então, o número de vagas é suficiente. E, a partir do momento que você vai fazer no concurso público, você começa a enxergar que esse número de vagas não é suficiente, mas deveria ter sido feito isso antes de a gente entrar em setembro de 2015. E aí, eu concordo, deputado Arnaldo, que nós temos que encontrar, de alguma forma, uma solução para superar, porque eu não posso criar, mexer em qualquer estrutura de carreira do Poder Executivo que haja aumentos de pessoal. não tem o que ser feito, eu não posso criar cargos em lei para a UENG sem informar de onde será retirado ou de qual outro setor nós vamos retirar cargos em lei para poder fazer a referida compensação. Então, infelizmente, foi na discussão da estadualização, pareceu-se, naquela época, que a quantidade de vagas que tinha disponíveis seriam suficientes. E, à medida que você faz o concurso, você descobre que elas não são suficientes, elas ainda são menores do que a gente realmente precisa. E aí, indo para o ponto de vista, já que a gente tem um impeditivo legal e a gente precisa fazer essa discussão, e acho que o Parlamento é o melhor local para a gente fazer essa discussão, de como a gente consegue aumentar o número de cargos, tanto de professores quanto de administrativos, e o concurso público de administrativo também está ocorrendo. Foi feita a delegação de competência para a universidade, assim como foi feita para o concurso de professor de ensino superior, para a universidade fazer a execução desse concurso, em um número de vagas muito menor do que o necessário. Se a situação do professor é assustadora, convido todos vocês a conhecer a situação do administrativo. Consegue ser mais assustador ainda. como é que a gente vai fazer? Então, a partir do momento, vamos nomear? Vamos nomear. Então, eu tenho um impeditivo de lei de responsabilidade fiscal. Eu não posso fazer uma nomeação que me gere incremento orçamentário, incremento de despesa com o pessoal, não é nem orçamentário, incremento de despesa com o pessoal. A partir disso, a UENG vem apresentando, e foi isso que permitiu as 500 nomeações que nós tivemos durante todo esse período de lei de responsabilidade fiscal. Isso que permitiu que a gente tivesse a nomeação desses 500 professores, porque estava havendo esta compensação de alguma forma. O que ocorre que a gente tem agora é que a gente tem um concurso vigente, que é o concurso 1 de 2021, que é o concurso para a área de saúde de Passos. Esse concurso, realmente, a gente precisa nomear esses professores, e o mesmo estudo e o mesmo trabalho que nós tivemos no concurso anterior para poder identificar qual é a compensação financeira que teria que ser feita, a gente precisa fazer agora. E aí vale ressaltar que esse concurso foi homologado no final de 2022. Homologado no final de 2022, a universidade fez os seus estudos, apresentou a solução que seria posta para isso, e isso foi encaminhado da Secretaria de Planejamento, que também está fazendo seus estudos, para a gente poder fazer essa nomeação. Essa nomeação irá ocorrer. O que a gente depende hoje? É exatamente dos mesmos estudos que foram feitos anteriormente, a gente fazer agora. A homologação do concurso de 2022, salvo de 2018, 2019, salvo me engano, ela ocorreu no final de 2000, em janeiro de 2020, ou final de 2019, alguma coisa desse gênero. Então, a homologação ocorreu, para a nomeação acontecer em março. Então, nós não estamos, se a gente for considerar que a gente está... São dois concursos similares, a gente está mais ou menos no prazo da discussão que a gente realmente quer uma discussão necessária para poder fazer. E aí a gente tem tantos técnicos da UENG, quanto os técnicos da Secretaria de Planejamento e Gestão, estudando a forma como isso vai ser dado, analisando exatamente a questão dos valores. E aí, reforço o que a deputada Lohana colocou aqui, só com o professor efetivo que a gente vai conseguir ter ensino, pesquisa e extensão. Isso é um ponto. E é isso que o governo fez nos últimos quatro anos com nomeação de mais de 500 professores. Eu acho que, de forma geral, acho que eu respondi todos os questionamentos. Se algum ficou faltando, me coloco. cronograma. Cronograma de nomeação ou de concurso? Cronograma de nomeação para os excedentes aprovados. Então, vamos lá. O concurso de nomeação para os excedentes em concurso. Primeiro ponto. E aí, como o deputado Arnaldo já colocou aqui, a gente precisa exaurir aqueles que estão dentro do meu divácio. A gente tem um concurso vigente de janeiro, de 2021, que a gente precisa fazer estudo. Então, a gente vai finalizar esse estudo e aí, sim, vamos fazer a discussão sobre a nomeação dos excedentes do concurso. São excedentes do concurso. Então, eu preciso de... Parece... Eu sei que a ansiedade de quem está do lado daí é muito grande, mas eu preciso um pouco dessa parcimônia, no sentido de que eu estou verificando como é que a gente vai fazer para proceder com o concurso. E aí nós vamos fazer a nomeação dos outros, porque são candidatos excedentes. Em relação ao cronograma de concurso, e aí eu acho que é um ponto mais delicado, que a gente entra na dificuldade de vagas atualmente existentes. Então, é uma discussão que ainda está sendo feita internamente entre reitoria da Universidade do Estado e CEPLAG, para a gente poder encaminhar. Então, infelizmente, eu não consigo te dar um cronograma hoje em relação a isso, porque são estudos internos que a gente tem um déficit, isso é latente para todos nós aqui, da quantidade de professores necessários para poder ter uma, não vou dizer efetivação completa, que isso a gente nunca vai ocorrer, mas ter uma maior efetivação. Mas a gente saiu, com a nomeação de 500 professores, a gente aumentou muito o número de professores efetivos. Tenham mais algum? Eu queria, Fernando, um processo de respostas mais objetivas. Eu lamento, mas o governo caiu em uma armadilha aqui. O debate ideológico, a gente está fazendo aqui. Eu, por exemplo, tenho um posicionamento, o deputado Arnaldo trouxe outro posicionamento, que é próprio do parlamento. Aí, nós caímos aqui em um processo que me assustou de fazer balanço de gestão comparando com o governo do PT. não era esse o objetivo da audiência. Não era esse o objetivo. Vocês querem fazer balanço do governo do PT? Então, a gente apresenta um requerimento aqui e a gente aprova um requerimento e a gente faz uma audiência fazendo um balanço do governo do PT, de 2015 a 2018, onde os sindicatos estavam, o que eles estavam fazendo, quem estava fazendo o quê, quem estava dormindo, quem estava trabalhando. A gente faz isso. Mas, perceba, a gente trabalhou essa audiência para que nós pudéssemos discutir a realidade com apontamentos. Com apontamentos. E a gente vai finalizar essa audiência sem apontamentos. Quando vai acontecer? Não sei. Está estudando? Está vendo? Vai verificar? Tenham paciência. Isso não é um debate de audiência pública, de um processo legislativo. todos nós temos nossos posicionamentos, o sindicato tem um posicionamento político dele e ninguém aqui tem... O debate não é esse. Mas, assim, nós vamos sair desta audiência sem saber qual é o cronograma, qual é a prorrogação do concurso. Teve também o debate aqui da prorrogação do concurso. O concurso será prorrogado? Sim, não, talvez, quem sabe, não sei. Qual é o cronograma? O estudo que a CEPLAG está fazendo não tem prazos internos? Não tem prazos internos? Qual é o tempo? Quanto tempo demora quando a reitoria encaminha a solicitação à CEPLAG? A CEPLAG, quando recebe a solicitação, ela tem 5, 10, 15, 20 anos para responder? Qual é o tempo da CEPLAG? 30 dias, procedimentos administrativos internos que as pessoas não são obrigadas a saber. Depois da CEPLAG, qual é o próximo procedimento? Em quanto tempo a Comissão de Educação receberá um cronograma que, neste momento, não é possível apresentá-lo aqui? E, efetivamente, proposições, porque se nós... Eu não vou entrar no debate, não vou fazer essa armadilha de começar a fazer balanço de governo anterior, porque não é o foco da audiência. Se quiser, nós fazemos esse debate, mas não é esse o foco. Não é por isso que as pessoas viajaram a noite inteira, estão aqui em uma audiência, todos nós, para ter respostas. Quando nós fazemos a opção, pelo menos eu faço essa opção, eu raramente peço reuniões no governo, todos sabem disso. Eu trato os assuntos assim, faço um requerimento, proponho, sentamos todo mundo e conversamos. É difícil escutar críticas? É difícil escutar críticas, às vezes é, mas faz parte do processo. Eu escutei um monte de coisa aqui, não entrei para ficar respondendo, porque faz parte do processo. Agora, o governo se preocupou mais em combater a crítica sobre que é um governo que privatiza, sobre quem fez tudo, na verdade, foi esse governo, que o governo anterior não fez nada, não era esse o objetivo da audiência. E acredito que nós, que somos proponentes do requerimento, nós não focamos nisso. A deputada Lohane, ela foi muito didática, ela fez perguntas objetivas, o requerimento, ele é objetivo. O que nós queremos saber? O governo quer aumentar o número de cargos para fortalecer a UENG? Sim, não. Porque, assim, vocês trazem para a gente assim, não, mas aqui é o lugar próprio para debater, mas não é possível. Aí começa a lei de responsabilidade fiscal. Eu me vi aqui confusa, porque nós vamos votar semana que vem, talvez, 300% de aumento para o governador. Mas aqui, o debate da lei de responsabilidade fiscal cabe. Vocês estão me pressionando para tirar da Comissão de Educação o projeto da extinção da FUCAM, porque vocês precisam dos cargos que estão lá no projeto da FUCAM, porque vocês querem passar os cargos para a SEGOV. Vocês viram uma forma de resolver os problemas, os cargos que vocês precisam na SEGOV, extinguindo a FUCAM, além da questão dos terrenos que estão lá em discussão com o Salimatário. A gente também não entendeu isso, mas eu não vou discutir isso, porque não é objeto da audiência. Mas, olha, cargo, você tem como resolver. Vocês estão resolvendo um monte de problema da SEGOV pegando os cargos da FUCAM. Então, querendo resolver, não quero dizer a FUCAM, porque nós vamos proteger a FUCAM. Mas o que eu quero dizer é que, quando o governo quis resolver seus problemas de cargos, ele propôs. Está aqui em tramitação na Assembleia Legislativa. Então, eu quero entender, para a gente saber qual é o próximo passo da comissão. O próximo passo da comissão é ir lá na CEPLAG. Nós vamos fazer uma visita técnica da Comissão de Educação lá na CEPLAG. Nós vamos pedir agilidade nesse estudo que está sendo feito sobre as nomeações de passos. O deputado Arnaldo faz um debate que o judiciário permanentemente cobra isso do governo. Vocês estão com várias declarações de inconstitucionalidade de situações em Minas Gerais porque vocês têm um volume muito grande de contratação temporária. 40%, 42% dos cargos de docentes hoje é contratação temporária. É muito alto. Qual é a perspectiva de reduzir isso? O governo pretende reduzir isso a quanto? A 10%? Vai manter esses 40%? Objetivamente. Se não, não temos essas respostas, tudo bem. Então, nos diga. Não, não temos esse planejamento porque aí a comissão de educação vai se reorganizar. O deputado Cássio propôs um debate público que talvez seja esse lugar para trazer todas as 22 unidades, para trazer docentes, discentes, servidores administrativos, vai ser um grande movimento estadual que pressione por uma agenda, uma agenda que diz respeito... Nós só estamos discutindo nomeação, gente. Não estou nem entrando nos outros assuntos que não são assuntos da audiência. Mas, assim, objetivamente, quais são os passos? Não, não tem passos. Olha só, o governo vem em uma audiência, nos pede paciência. Qual é o tempo da paciência? Qual é os procedimentos internos do governo? Não sei, vocês devem ter procedimentos internos. Quando chega lá na CEPLAG, demora quanto tempo para responder? A CEPLAG depois vai para onde? Volta para a reitoria? A gente marca outra audiência daqui a 30 dias para dar continuidade a essa discussão? É resposta. É resposta. A prorrogação do concurso, do edital de 2018, não é isso? Do edital de 2018, as nomeações serão quantas? Porque também fica na caixinha de surpresa. A gente batalha a nomeação, saem as nomeações, mas elas sempre saem de fato abaixo da expectativa, porque a expectativa é cumprir a Constituição Federal cargo vago, nomeação de concurso público. Um panorama melhor, até para guiar o nosso trabalho aqui na Comissão de Educação. Nós queremos avançar. Por isso que a gente, inclusive, faz os debates públicos. Eu acho que antes a deputada Lohane quer fazer uma consideração. Muito rapidamente, presidenta. Quantos serão nomeados e onde serão nomeados? Porque, repito, as nomeações não podem acontecer por vontade política de região que o governador tem deputado que apoia. Elas têm que acontecer nos lugares em que são mais necessários. E, por último, presidenta, porque, de fato, a gente sabe que precisam caminhar para o fim. Eu até entendo, e aqui não estou como advogada do assessor-chefe de relações institucionais, do Fernando, mas eu entendo que deve ser um papel muito difícil representar duas secretarias. Ele está aqui falando em nome da Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, e está falando em nome do Igor de Alvarenga Oliveira e Cassati Rojas, não sei como é que fala, secretário de Estado de Educação. Por mais confiança que um assessor-chefe tem, ele não fala em nome de secretário com 100% de certeza, porque talvez o secretário poderia responder isso e eles não. Eu acabei de chegar aqui na Assembleia, sabe, gente? mas eu já participei de um monte de audiência pública, até porque estando na Comissão de Educação, a audiência pública é o nosso sobrenome. O Igor nunca veio esse ano. A Luísa já foi convidada em algumas e nunca veio, não nas que eu participei. E eu participo de todas que eu faço parte. Então, eu acho que há uma situação muito séria, porque uma vez você não pode, duas vezes você não pode, isso é normal, a agenda de secretário de Estado é muito lotada mesmo, mas se você nunca pode, isso demonstra, primeiro, um desrespeito com o parlamento, mas nós somos muito pequenos. Segundo, demonstra um desrespeito com o povo mineiro, isso é grande. Então, eu acho que se isso continuar acontecendo, presidenta, eu volto a sugerir a convocação como instrumento. A convocação faz a base ficar toda mobilizada, a convocação, a gente obriga o secretário a vir, faz a base ficar toda mobilizada, todo mundo acha ruim, mas a gente não precisaria lançar a mão desse tipo de instrumento se os secretários convidados, com a gentileza e a cortesia dessa comissão que faço convite, comparecessem e não enviassem a sua assessoria especial, que eu respeito muito, Fernando, mas como uma testa de ferro para poder ficar tomando chumbo e eles não têm que entregar a resposta. Então, eu volto a reforçar publicamente o meu pedido para que a gente amadureça as eventuais convocações que forem necessárias, porque não dá para ter o prestígio de ocupar a cargo de secretário de Estado só quando é notícia boa. tem que dar conta de vir aqui e responder, deputado, também. Deputado Arnaldo, tem um questionamento também. É só uma... É rapidamente aqui. Deputada Arnaldo, só antes de V. Exª fazer o questionamento, é só nós liberarmos a reitora, porque ela já tinha um compromisso e acho que agora os questionamentos são mesmo direto para o governo. Agradecê-la, agradecer toda a sua equipe que está sempre aqui na Comissão de Educação e aí nós daremos sequência. Nós vamos ver os encaminhamentos aqui. Então, reitora, muito obrigada. Com a palavra, deputada Arnaldo. Deputada Beatriz, uma questão eminentemente técnica. Eu até quis abrir aqui novamente a lei de responsabilidade fiscal para verificar se não havia nenhuma modificação, mas não teve nada de modificação lá nos artigos 21, 22, 23, que é os que tratam da despesa de pessoal. Eu acho que seria muito importante para esse debate que a Secretaria de Planejamento enviasse aqui para a Comissão de forma formal. Quais são os critérios e o entendimento que se está levando em conta para essa avaliação da lei de responsabilidade fiscal? Porque, olha só, deputada Beatriz, quando se leva em consideração a despesa de pessoal, a interpretação que foi dada foi abrangente da lei que computa-se tanto os terceirizados, os prestadores de serviços em substituição de pessoal. Então, qualquer empresa que esteja executando trabalho em substituição de pessoal, isso entra no cálculo de pessoal. E o que é mais grave que nós estamos assistindo? Nós estamos vendo o seguinte, uma substituição do cargo efetivo pelo contratado, que entra no cômputo da despesa de pessoal. Então, como que eu estou fazendo essa avaliação de que eu não provejo o cargo através de concurso com base de que eu estou ultrapassando o limite prudencial? Isso não tem lógica jurídica e de gestão no que nós estamos falando. Então, seria muito importante que fosse encaminhado para cá de forma formal, ofício. Quais são os critérios que vocês estão utilizando para essa avaliação do limite prudencial? Como que vocês estão avaliando isso? Está entrando no cálculo a despesa dos terceirizados? Está entrando no cálculo a questão dos contratados? Está falando da gestão como um todo. E mais, olha o que é mais grave, deputada Beatriz, porque é o seguinte, a legislação vem e diz o seguinte, quando eu tenho que fazer corte, por onde que eu começo a fazer o corte? Nos contratados. Eu não começo a fazer corte no servidor efetivo, no cargo efetivo. Eu começo nos contratados, depois é que eu vou para os terceirizados, nos contratados e nos cargos em comissão. A lógica que eu estou vendo aqui é o contrato. Eu deixo de fazer a nomeação em concurso público do servidor efetivo e mais, tem a necessidade, eu preciso, isso está constatado, e eu ponho contrato, eu coloco contrato. É isso que não está dando para entender dentro dessa lógica que está sendo colocada. Porque se falasse assim, não, nós deixamos de ter 300 professores na UENG que são necessários, não tem os professores. Não, mas eu estou tendo os 300 na forma de contrato e estou deixando de pegar essas vagas e prover em concurso público. Esse critério que, para mim, não está muito claro. Obrigada. Eu vou passar também as considerações do deputado Clayton. A deputada Lohane está nos dizendo aqui, porque existe, de fato, um pedido do governo do Estado para fazer convites e não fazer convocações. Aí a gente convida, o secretário não vem enquanto está na cidade administrativa, segundo as redes, fazendo agenda com o deputado. O Instagram do secretário de Educação é Igor Doari, do jeito que fala. Entrem aí para ver. Todo respeito ao deputado que está com ele, claro, porém, por que ele não está aqui? E quero só lembrar uma última questão de passar a palavra para a Vossa Excelência, professor Clayton. Quando nós definimos os trabalhos da Comissão de Educação, eu informei a liderança de governo aqui na Assembleia que nós priorizaríamos realizar as audiências nas reuniões ordinárias da comissão, ou seja, quarta-feira, 9h30, para não aparecer um elemento surpresa. Ou seja, é sempre às quartas-feiras, 9h30, as nossas audiências. Muito raro ter uma audiência fora desse horário. Então, não é um elemento surpresa. Isso aqui foi informado de modo que o governo pudesse se organizar para, quando chamado, ele saiba que as atividades da comissão são às quartas-feiras, às 9h30, como é o caso desta audiência. Palavra, deputado professor Clayton. A presidência prorroga os trabalhos desta reunião. Eu preciso fazer isso. Só complementar a fala muito prudente e, ao mesmo tempo, muito feliz o deputado Arnaldo, porque, dentro dessa questão, nós precisamos também entender o que o governo considera a questão da reserva do possível versus o mínimo existencial. Qual é o mínimo existencial na questão desses cargos? Até agora, nós não conseguimos entender. Por quê? Porque a manobra contábil que tem sido feita, deputado Arnaldo, para cumprir o mínimo constitucional, e nós temos questionado isso nesta Casa desde a legislatura anterior, faz com que a lei de responsabilidade fiscal seja usada como muleta o tempo todo. Quando eu falo de manobra contábil, o governo tem sistematicamente utilizado os inativos para cumprir o mínimo constitucional, o que o Tribunal de Contas do Estado já declarou como algo que é ilegal. Então, só complementando a ideia trazida aqui pelo deputado Arnaldo, que faz com que a gente questione essa fala. E, mais uma vez, também quero lamentar, já são quatro anos de governo Zema, já são quatro anos e um governo releito. A pergunta é até quando vão ficar com essa... Não sei nem a palavra, eu vou usar uma palavra aqui, não vou utilizá-la, mas existe uma paixão recolhida pelo governo Pimentel. Meu Deus, eu me coloco no lugar do Pimentel e ele não tem sossego a hora nenhuma. O tempo todo o discurso é esse. É sempre imputando ao governo Pimentel, que teve erros crassos e teve, no nosso entendimento, uma série de equívocos, mas não dá para imputar e não dá para ficar colocando sempre a culpa no outro. Já são quatro anos de governo Zema. É hora de chamar a responsabilidade para si, com todo respeito. E aqui concordando com a deputada Lohana. Precisávamos que o secretário estivesse aqui para dar essas respostas que nunca chegam. Então, deputada Beatriz, só para reforçar os questionamentos do deputado Arnaldo, nós precisamos desses esclarecimentos e existe sempre esse discurso da utilização da lei de responsabilidade fiscal como uma muleta. Mas, trouxe aqui o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, estava aqui a abrir, mostrei para a deputada Beatriz, o entendimento do próprio Tribunal de Contas do Estado em relação aos gastos com a educação, em relação também à questão da carreira dos servidores da educação que não tem sustentação jurídica sempre nessa questão de lei de responsabilidade fiscal. Eu vou devolver a palavra agora para o Fernando, que é assessor-chefe de relações institucionais da Secretaria de Educação, aqui representando o secretário e também está representando a CEPLAG, no caso. Mas eu quero já fazer o encaminhamento, deputado Arnaldo, deputado Lujano, deputado professor Cleito, nós vamos fazer um novo requerimento de audiência explicitando as respostas que nós queremos. Então, essa questão da lei de responsabilidade fiscal, conforme o deputado Arnaldo trouxe, e as questões que não forem respondidas aqui agora serão organizadas num novo requerimento com objetividade, para que quem venha do governo nos responda, para que nós possamos avançar nas questões que são importantíssimas. Vou passar para o Fernando. Deputada, todos presentes, eu, infelizmente, tenho que me ausentar aqui para a mesma reunião que o professor Olavinha foi, eu vou ter que me encaminhar também. Em relação, só para ser mais objetivo, a nomeação do concurso que a gente teve, que é da área do curso, das áreas de saúde, da unidade de passos, nós estamos finalizando isso, e isso, o prazo não está tão diferente do último concurso. Mas qual é? Não, o último concurso a nomeação saiu no dia 21 de março, a tendência é que a nomeação saia ainda no mês de março. Mês de? Mês de abril, desculpa, mês de abril, fiz confusão aqui. Tendência é que saia no mês de abril. Em relação ao cronograma de concursos, isso aí, tanto a gente quanto a Weng, a Weng já fez uma solicitação, a gente tem que chegar no consenso, eu não tenho uma data, e sugiro realmente para talvez uma nova audiência pública para a gente debater. Está bom? Obrigado. Nós vamos fazer isso, então, gente. Nós vamos pegar essas questões trazidas aqui pelos convidados, as questões não respondidas, vamos fazer um novo requerimento, vamos aprovar a reunião da comissão, vamos agendar uma nova audiência, considerando que as nomeações que o governo está nos informando, acontecerão em abril. Então, nós vamos aguardar o mês de abril e, no mês de maio, nós vamos retomar esta discussão. Está bem? Abril de 2023. Vamos confirmar. Abril de 2023. Obrigada. Abril de 2023. Pessoal, nós precisamos finalizar, até porque há uma nova audiência aqui nesse mesmo espaço. Mas, antes disso, o presidente da Duen, que pediu considerações finais, eu vou encaminhar. Na sequência, o João Lincoln de Almeida, que é filho do fundador da Caio Martins, está aqui conosco, que hoje é uma fundação. Ele está pela segunda vez participando das atividades conosco. Após as considerações finais do Túlio, eu vou convidar o senhor a fazer uma saudação aqui conosco. O senhor já pode ir se dirigindo aqui, por gentileza, que, após o Túlio, nós faremos essa saudação. E este encaminhamento, então, nós vamos pegar. Vou pedir ao sindicato que tenha as demandas, que queira a resposta, os nossos convidados que estão aqui, os estudantes que estão aqui, estudantes que estão aqui, que querem objetivamente, nós vamos colocar, de forma que a audiência que será feita próxima, os itens a serem respondidos estejam escritos, talvez metodologicamente ajude o governo a trazer informações e não balanços pretéritos, como foi o que acabou acontecendo nesta audiência. E aí vou te passar para as suas considerações finais. Novamente, agradecer à deputada Beatriz Sergueira pelo apoio aqui nessa audiência, que foi muito importante. Obrigada. Nós deixamos claro, a parte da Associação dos Docentes da UENG, todos os concursos e as nomeações foram fruto de pressão de muita luta, como foi a greve de 2016, mais de 100 dias de greve, com uma campanha do coletivo de luta por nomeações, que teve um impacto. E essa própria audiência aqui, com certeza, nós teremos um grande impacto. Dizer para o deputado Arnaldo e fazer um convite para um debate sobre o impacto do neoliberalismo na educação pública, de preferência, lá na unidade frutal, para a gente organizar um debate sobre o próprio neoliberalismo e a própria lei de responsabilidade fiscal, que é uma... Pode marcar o dia e a hora. É só me convidar. Só para a gente não bater a agenda com outra coisa. Mas já está aceito o convite. Vai ser uma provocação, vai ser um convite, que é um debate muito importante para toda a comunidade acadêmica, para a população de frutal também saber o que é neoliberalismo, o que é esquerda, direita, entre outras questões. A questão da nomeação aqui, estou de acordo com os encaminhamentos, precisamos de respostas concretas para situações concretas. Primeira delas, acho que tem uma demanda pela prorrogação do edital de 2018, 2019. Nós temos aí já a lista das pessoas e das demandas de cada cargo. Temos as demandas, as vagas já, que já estão sempre preenchidas. Vários processos foram judicializados. Aí uma outra questão, nós precisamos também conversar com o Ministério Público aqui em Minas Gerais, marcar essa audiência. A própria Beatriz já sugeriu essa possibilidade. Vamos fazer. Vamos fazer essa reunião. que seja depois também com o TCE para discutir a questão das finanças, mas o principal agora, e o motivo dessa audiência, é garantir a nomeação. São cerca de 100 docentes que já estão trabalhando, que necessitam dessa nomeação, dessas nomeações. Isso é importante para a universidade. Nós estamos aqui, defendemos, somos partidários da universidade pública, gratuita, gratuita, de qualidade, da universidade popular, que é a UENG. Nós defendemos a UENG. E essa defesa da UENG passa pela nomeação e novos concursos públicos. A situação que foi apresentada aqui para os representantes do técnico administrativo é uma situação muito complicada. Olha só, gente, recebem menos do que um salário mínimo. Aí precisam de alguns, do que a gente chama de penduricalhos, para complementação salarial. Isso é inadmissível vivenciarmos essa situação no segundo maior estado do Brasil. Deixar claro, o posicionamento da UENG, nós teremos novas assembleias, vamos marcar uma reunião aqui com a Dunimontes também, além dos técnicos administrativos. No mês de maio, teremos uma campanha salarial e educacional, apresentando todo o conjunto das nossas pautas de reivindicações. O impacto, nós já estudamos, a própria equipe da reitoria já tem estudos já avançados, o impacto para o atendimento das nossas reivindicações é praticamente zero. É praticamente zero. Em alguns casos, como o caso das nomeações, a universidade ganha mais do que deixar de nomear os docentes que já estão trabalhando na nossa universidade. Deixar claro também, por parte de nós, da UENG, nós tivemos, nós temos autonomia em relação aos governos, aos partidos, e nós estivemos presentes nas lutas em 2016, onde tive a oportunidade também de encontrar com a Beatriz, que era coordenadora do CINDIUT. Na época, fizemos as nossas greves, as nossas pautas de reivindicações. Deixar claro que essa cobrança por novas nomeações pode acontecer aí, todos os primeiros colocados do concurso de passos, mas a demanda é muito maior. Não podemos continuar com a universidade com cerca de 40% do seu corpo docente sendo contratado de forma precária, e essa precarização do trabalho tem que acabar. A Constituição coloca, e as próprias outras emendas constitucionais, leis, que as contratações temporais seriam exceções. Infelizmente, aqui no Estado de Minas Gerais viraram regra e ainda continuam existindo como uma política deliberadamente por parte do governo do Estado. Nós estamos vigilantes, vamos cobrar os deputados, contamos aqui com o apoio da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e teremos uma grande jornada de luta agora nesse mês de maio, todo o apoio dos estudantes, dos técnicos administrativos e a mobilização do corpo docente. E com o apoio do nosso Sindicato Nacional, agradecer a presença aqui dos representantes do Andes Sindicato Nacional e depois marcar a nossa audiência sobre salários e plano de carreira, que a situação nossa é péssima e precisamos reverter essa situação. Viva a Universidade do Estado de Minas Gerais e a luta da classe trabalhadora, dos estudantes. Muito obrigada. Eu quero convidar todos que estão conosco a aguardar um pouquinho para a gente fazer um registro coletivo. É uma audiência que foi muito importante. Me permita só convidar o João Lincoln para ele fazer uma saudação para a gente. nós também estamos na luta contra a extinção da FUCAM, que é a Fundação Caio Martins. Eu fiz a observação do projeto que, quando o governo quer cargo, ele consegue fazer projeto de lei para pegar os cargos. O que nós estamos lutando é para que ele não pegue os cargos da Fundação Caio Martins para cumprir tarefas lá na Secretaria de Governo. O projeto de lei, inclusive, ele está aqui na Comissão de Educação. Nós vamos passar uma saudação dele. eu vou finalizar e aí a gente faz um registro coletivo. Está bem? Bem-vindo. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Eu sou filho do fundador da Escola Caio Martins, Coronel Manuel de Almeida e Márcio Almeida. Mas eu gostaria de fazer aqui um pequeno relacionado à minha vida profissional. que eu sou funcionário de carreira do BDMG, onde eu me aposentei. E eu tive, dentro das minhas funções, um pequeno período da minha vida quando, na época do governo Tancredo Néus, foi criada a UENC e era a figura do professor Aloysio Pimenta, o seu primeiro gestor. E eu fui convidado a trabalhar com ele pouco tempo, mas o que me marcou profundamente essa minha passagem foi a alegria, assim, era uma pessoa relevante na figura acadêmica de Minas Gerais, mas como que ele via com bons olhos e com alegria muito grande o que viria a ser essa faculdade, essa universidade de Minas Gerais nos olhos deles e na figuração que ele tinha sobre a importância de ter a nossa universidade estadual. e agora que eu participei de manhã aqui na luta que vocês estão empreendendo para que ela continue a exercer esse papel que os seus criadores sempre imaginou. Parabéns para vocês, porque nós temos que lutar, assim como nós da Fundação Caio Martins, estamos lutando muito para a sua preservação. É uma escola que tem 76 anos de existência e hoje ela está sendo colocada na discussão para ser extinta. É uma coisa assim que nos move muito. E eu estaria dizendo para a deputada Beatriz Serqueira sobre o que está acontecendo depois daquela audiência pública. Nós já realizamos duas audiências públicas nas cidades onde elas estão instaladas, em Arinos e Arinos fez juntamente com Riachinho e depois nós tivemos ontem em São Romão. Hoje nós vamos ter em Pirapora e em Buritizeiro. Já estamos marcando para amanhã as audiências em São Francisco, em Januária, em Juvenilha, então todos os núcleos em Montalvânia e também aqui na semana que vem na cidade de Esmeraldas. As duas primeiras audiências foram maravilhosas, elas foram assim de uma presença da população reivindicando a não que não se faça esse crime contra a sociedade local, porque eles sabem o quanto ela foi importante, deputada. E teve também um aspecto muito importante porque tivemos, foram realizadas nas câmaras de vereadores e estava presente nas duas, o presidente e o vice-presidente de uma organização de vereadores que congrega todos aqueles municípios do norte de Minas e eles aderiram à nossa causa para poder também reivindicar junto com os parlamentares que a Caimartins não é só das cidades, ela é de toda a região. E aproveito também, deputada, para poder comentar a respeito dessa reunião de hoje que vai acontecer em Buritizeiro. Buritizeiro é uma cidade que em 1951 ela pertencia, ela fica do outro lado do Rio São Francisco em Pirapora. E já existia lá um prédio onde hoje está instalado a Caimartins que pertencia, construído esse prédio em 1920, que pertencia à Marinha Mercante. posteriormente, esse prédio veio a ser um hospital e mais à frente ele veio se tornar uma escola de agricultura. Por razões de dificuldades financeiras, até políticas e por não dizer também por falta de professores, essa escola estava ameaçada de ser fechada. e qual era o governo da época? O governo era do doutor Milton Campos. E o que que ele fez? Ele ficou preocupado, mas como? Eu não posso fechar uma escola, uma escola não pode ser fechada. Então, ele convocou o meu pai, que já tinha feito a primeira unidade na época em Esmeraldas, para que ele fosse, com a Caimartins, assumir essa escola de Buritizeiro, porque nunca no governo dele ele aceitaria ser colocado como um gestor que fecha a escola, que não deixa funcionar a escola. e hoje, então, deputada Beatriz Siqueira e demais parlamentares presentes, nós vamos fazer uma reunião em Buritizeiro, quando nós vamos defender o não fechamento da escola. Olha como assim, a gestão de governos são diferenciadas e os pensamentos também não coadunam com a coisa mais importante que nós temos na vida, que é a educação. Que é a educação, que é a base de toda a sociedade. Então, nessa luta que vocês aqui também estão lutando pela preservação dessa imensa universidade que estão espalhadas por toda Minas Gerais, nós também estamos lutando para a manutenção de uma escola que há 75 anos vem pregando somente o bem e educando crianças na nossa Minas Gerais. Nós temos hoje, nessa luta que eu faço porque eu sou filho do fundador, mas quem está à frente desse batalhão de Caimartinianos são os próprios alunos que são gratos à obra. Os ex-alunos é que estão levando a bandeira de Flor de Lis, que é a nossa bandeira, para poder movimentar a sociedade, principalmente a esse parlamento para que não faça esse crime contra uma instituição que a vida toda só pregou o bem. Então, deputada, eu agradeço muito a senhora me dar essas oportunidades de estar falando aqui pela nossa Caimartins num plenário repleto de pessoas que sabem a importância da educação. Nós precisamos de Caimartins. Caimartins, eu já tenho 73 anos de idade, quando Caimartins foi fundada, eu não era nascido e ela continuará, nós vamos, meu pai já foi, minha mãe já foi, outras pessoas que foram baluarte nessa obra já foram, mas tem ainda os ex-alunos que estão passando de gerações a gerações para que ela não encerra os seus trabalhos, porque ela nasceu abençoada e ela deve ser preservada. Muito obrigado, presidente. Nós é que agradecemos pela presença do senhor aqui conosco, o senhor tem acompanhado os trabalhos da comissão, esteve durante os trabalhos da comissão de educação também na semana passada e posso dizer pela maioria da comissão de educação, ciência e tecnologia que a gente segue na luta em defesa da fundação Caimartins e contra a sua extinção. O projeto de lei está nesse momento aqui na comissão de educação. A gente tem prazo, o regimento estabelece o prazo máximo que pode ficar aqui, mas nós continuamos fazendo a luta em defesa da não extinção da fundação por tudo que ela representa. Muito obrigada pela presença do senhor aqui conosco. Eu vou fazer o encerramento da audiência, mas antes me permitam registrar algumas participações que elas acontecem no chat da audiência enquanto a audiência acontece. se a Suziane de Bereté, se os professores aprovados no concurso estão trabalhando com vínculos precários, significa que a demanda existe e que existem vagas. Por que não nomeá-los? Teófilo, de Belo Horizonte, até quando a UENG terá seu corpo docente composto majoritariamente por professores e professoras em condições precárias, quando seremos nomeados? Lucas, de Belo Horizonte. A UENG está presente em várias regiões de Minas Gerais. É fundamental para o desenvolvimento econômico, científico e cultural dessas regiões. A quem interessa o sucateamento da UENG? Ao povo ou ao setor privado empresarial que quer o monopólio da educação nessas regiões. Não é novidade que Zema quer privatizar a UENG. Lucas, Belo Horizonte. A lei de responsabilidade fiscal realiza controle de despesas de pessoal sobre quaisquer remunerações, o que já inclui o salário dos convocados. Sendo assim, por que o governo insiste em não nomear os convocados, visto que eles já estão no orçamento? Felipe de Petrópolis. Docentes precarizados, como é o meu caso e de tantos outros da unidade de passos, recebem até 16 disciplinas em um ano letivo. É impossível oferecer uma educação de qualidade em qualquer área do conhecimento. Chega a ser desumano. e a UENG é a instituição pública por excelência que atende as comunidades e populações do interior do Estado e que precisam do diploma de ensino superior. Elisete, de Carangola. A precarização do trabalho docente empobrece a qualidade do ensino e adoece os submetidos. Até quando esse fato será mantido? De Olinda, de Belo Horizonte. Docentes da UENG, com mestrado e doutorado, 40 horas, pesquisadores com relevância científica, salário de 3 mil reais. É precariedade demais. O Lucas, de Belo Horizonte. A reitora diz que as nomeações são prerrogativas do governo, mas qual mais é papel da universidade pelo decreto 48.046 apresentar o estudo orçamentário para lutar por nomeações? Não é papel da UENG defender a visão do governo. Então, o que o pró-reitor de planejamento da UENG fez em prol das nomeações? O pró-reitor é o Fernando, o ex-pró-reitor, não é? Então, está se referindo ao Fernando. Bem, li as participações no chat. Queremos agradecer a todos os convidados que estiveram aqui, aos estudantes que se deslocaram, muito tempo de estrada, mas foi muito importante porque isso fortalece a participação popular, a audiência se torna um instrumento ainda mais forte com a presença das pessoas que cobram dos deputados, que cobram do poder legislativo também uma atuação na defesa da UENG. Então, muito obrigada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os convidados, todos os convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Quero convidar todo mundo para subir aqui na mesa, ocupar a mesa para a gente tirar uma foto, fazendo registro de todo mundo que esteve aqui nessa audiência conosco. Vem para cá. Mas precisa ser rapidinho que eu tenho que liberar aqui para a próxima.